Senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pelo excelentíssimo senhor presidente da Comissão Mista, constituída pelo Ato da Presidência nº 040, de 21 de julho de 2021, que tem como objetivo propor a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente Catarinense, Lei nº 14.675, de 2009, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Valdir Cobalchini. Esta audiência tem por objetivo apresentar para a sociedade civil as propostas de revisão do Código Ambiental catarinense, encaminhadas à Comissão Mista pelas entidades e órgãos do governo, assim como ouvir as demais instituições que são afetadas pelo tema para que possamos adequar a legislação ambiental catarinense aos tempos atuais. Já foram realizadas audiências em Chapecó, Concórdia, Rio das Antas e Lages. E, além de Rio do Sul, as audiências acontecerão também nos municípios de Joinville e Sara. Convidamos para fazer a abertura desta audiência o excelentíssimo senhor relator da Comissão Mista, deputado estadual Milton Obos. Daqui de longe dá para tirar a máscara, não é? Bom, primeiro, dar as boas-vindas a todos que estão participando desse momento importante, que é a revisão do nosso Código Ambiental de Santa Catarina, cumprimentar o nosso prefeito José Tomé, o nosso anfitrião, em seu nome os demais prefeitos presentes, cumprimentar o nosso vereador Marcos Anis, que é o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Rio do Sul, em seu nome todos os vereadores presentes, cumprimentar o nosso reitor, o professor Alcir, que é a unidade sempre parceira dos grandes momentos do nosso Alto Vale, e, mais uma vez, aqui nos permitindo esse debate tão importante que nós vamos ter aqui hoje, cumprimentar, em nome de todas as instituições, o nosso presidente do IMA, Daniel, e que tem dado uma contribuição muito grande nessa revisão do nosso Código Ambiental. Só dar algumas informações preliminares. Por que da revisão do Código Ambiental de Santa Catarina? Nós temos a necessidade da compatibilização com a lei federal, e, ao mesmo tempo, nós todos sentimos, a sociedade organizada sente, que nós precisamos promover avanços no nosso Código Ambiental. O meio ambiente precisa ser cuidado, Santa Catarina é o Estado exemplo, e, ao mesmo tempo, nós precisamos ter regras claras para aquilo que se pode fazer, ser ágil, ser realmente um código que contribua para o desenvolvimento de Santa Catarina, com todos os cuidados que nós devemos ter na sua aplicação. Então, a Comissão Mista tem feito um trabalho de muita responsabilidade, e hoje o nosso presidente, deputado Cobalchini, não pôde estar aqui, porque está acompanhando o governador no oeste de Santa Catarina, então, pediu-me que o representasse. E nós, desde o início, envolvemos todos os setores organizados de Santa Catarina. Desde o setor florestal, com contribuições importantíssimas, os órgãos públicos, aqui representados pelo IMA, todos os setores produtivos, sem distinção. E já tivemos contribuições riquíssimas, que, de algumas formas, o doutor Armando e o doutor Carlos depois vão fazer a apresentação para a gente, de como está seguindo o trabalho, para que depois a gente possa abrir o debate e ter aqui a contribuição da sociedade organizada do Alto Vale também. Então, tenhamos uma boa reunião, acredito que é um momento muito importante para Santa Catarina, porque esse Código Ambiental, de fato, mexe com a vida de todos os catarinenses, sem distinção. Muito obrigado pela presença de todos e tenhamos uma boa reunião. Obrigado. Convidamos, então, o nosso assessor Armando Agostini para a sua apresentação. Obrigado. Bom dia a todos. Eu pretendo aqui mostrar rapidamente, sucintamente, o trabalho que está sendo feito, como está o andamento do nosso trabalho da Comissão Mista. Apresentando, então, de início, a consulta número 22. É uma consulta que a consultoria legislativa elaborou. Estratégicamente e didaticamente, precisávamos, devido a grandes demandas de sugestões apresentadas pelas instituições públicas e privadas de todo o estado de Santa Catarina, um número muito elevado, mais de 500 sugestões até o presente momento. E aí precisava organizar isso tudo. Então, de uma maneira, a provocação pela consultoria, a comissão provocando a consultoria legislativa, nessa árdua missão, elaborou esse documento em que está recebendo, então, e tem recebido durante as audiências públicas, as sugestões. E aí, então, uma maneira de chegar ao seu objetivo, que é o anteprojeto de lei, aí foi feito, então, didaticamente, conforme tem recebido as sugestões de todas essas entidades aqui, tanto pública como privada, eu vou passar rapidamente até, por uma maneira didática, foi feito, então, inseridos dispositivos, as sugestões de alteração na própria lei, a nossa lei 14.675, de 2009. Então, de uma maneira bem rápida, aqui está a lei, e aí começam a aparecer as sugestões, dentro do que está sendo proposto. Então, nós temos aqui as sugestões da SEMA, da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria da Agricultura, e assim, então, da FIESC, em roxo, de uma forma colorida, para você identificar e para ser mais fácil de você poder trabalhar, conforme da FECAM, que foi a entidade que mais contribuiu todas com essas sugestões. Então, conforme eu vou passando aqui, o texto, vocês podem observar a grande quantidade que vão sendo dentro das sugestões enquadradas no Código Ambiental de Santa Catarina. Então, passando essa primeira tela, mostrando a quantidade de sugestões. Aí, num segundo momento, aqui, eu quero mostrar pelo menos disso que está sendo proposto, surge a minuta em relação às sugestões, já o corpo do projeto de lei. Só deixa eu puxar aqui. Só um minutinho. Então, temos aqui. Então, o projeto de lei começa a se desenhar, alterando a lei 14.675. Então, temos lá a proposta da Secretaria do Meio Ambiente. Então, já de revogar um dispositivo que é do artigo 4º. E conforme eu vou passando para vocês, como disse, sucintamente, rapidamente, não temos tempo aqui para discutir ponto por ponto, mas está sendo desenhado dessa forma. Então, lá o artigo 4º, fica crescido o artigo 10A, a lei 14.675, então, da Secretaria Executiva lá do Meio Ambiente. Então, vai sendo apontado como está sendo feita a construção da alteração do nosso Código Ambiental. Então, didaticamente, colorido, para a gente identificar quais são as entidades. Então, é um número que hoje chegamos em torno de artigos, 130 artigos, já para ser alterado. No nosso Código, nós temos 296 artigos, dos quais, então, 130 já tem essa alteração. Então, é um texto bem longo que a gente já pode observar. Ok? Então, dito isso, agora eu passo para ter uma explanação, o professor Carlos, que está aqui. Por gentileza, professor Carlos, e eu agradeço a atenção de todos. Obrigada. 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 Bom dia a todos. Eu inicio saudando o nosso deputado Milton Obos, deputado que é o nosso relator da revisão do Código Ambiental e que preside, no dia de hoje, essa audiência pública. Aproveitar e saudar também o Daniel Vinícius, nosso presidente do IMA, que nos prestigia estando aqui presente. Obrigado pela presença, Daniel. E saudar também o nosso prefeito anfitrião, o prefeito Tomé, e estender o cumprimento a todos vocês e já agradecendo a presença. A revisão do Código Ambiental de Santa Catarina. Por que revisar o código? Essa é a pergunta. Então nós temos 12 anos que se passaram da aprovação da versão anterior. E todos nós sabemos que a evolução tecnológica em 12 anos é muito tempo, muita coisa acontece. E é tempo mais do que suficiente para puxar o freio de arrumação e dar uma olhada no que nós temos e como nós podemos avançar em termos de legislação ambiental em Santa Catarina. Para isso, então, foi criada essa comissão mista, comissão mista que é responsável por esse trabalho de revisão, presidida pelo deputado Waldir Cobalquini, tendo com o vice-presidente o deputado Zé Milton Schaeffer, nosso relator, deputado aqui presente, Milton Obos, e compondo também a equipe os deputados Macir Sopelsa e o deputado Fabiano D'Alus. Nós já estamos recebendo as sugestões há algum tempo e aqui nós temos uma listagem das principais entidades que têm contribuído até o presente momento para que vocês tenham uma ideia do volume de trabalho que isso está nos trazendo e que é importante. Temos mais de 500 sugestões e que são todas muito bem-vindas e nós vamos crescer ainda bastante esse número até a finalização dos trabalhos. Agora, com a previsão, o deputado vai comentar sobre isso depois, mas a ideia é termos aprovada a nova lei ainda esse ano. Aqui agora, para facilitar a coleta de sugestões, eu vou, de forma muito rápida e expedita, mostrar os capítulos ou títulos ou tópicos que compõem o atual Código Ambiental. Isso nos orienta que matérias nós tratamos na legislação ambiental. Aqui, então, o que mais nós recebemos de sugestão até agora? O item licenciamento é o campeão. Então, nós temos aqui a questão das cascalheiras, onde os prefeitos todos pedem uma celeridade, o não pagamento de taxas, isenção de licença, para facilitar a melhoria das estradas do interior. Os prazos do licenciamento é uma crítica generalizada. Todo mundo reclama da demora para a saída das tais licenças. E uma sugestão importante, que está bastante na moda, é o licenciamento autodeclaratório, ou seja, implantar em Santa Catarina um modelo aos moldes do imposto de renda. Ou seja, como é que funciona o imposto de renda? Você declara e entrega, e depois o órgão, no caso a Receita Federal, vai dizer se o que você entregou está contento ou não. Tem malha fina e todas essas questões. E por que não implantar esse mesmo modelo para o licenciamento ambiental, onde, então, a equipe técnica do empreendedor, com responsabilidade técnica por trás, faz os estudos, protocola a documentação e passa a licença nesse instante, passa a vigorar. E aí o órgão ambiental, no processo de auditagem, vai olhar se está tudo ok ou não, mas um trabalho posterior. O importante é que o empreendedor passe a ter a celeridade e pode já, desse instante, tocar para frente o seu empreendimento. Então, esse é o licenciamento autodeclaratório. Fiscalização ambiental, também muita sugestão. E aí as questões vão muito no sentido de, pô, estamos sendo perseguidos, não temos chances de defesa. E uma série de críticas em cima do modelo atual e uma série de sugestões estão vindas nesse quesito. Appes urbanas é outro tema, assim, bastante polêmico, muita contribuição, que é a questão dos 30 metros dos rios. E quando se fala appes urbanas, a gente sabe que nas cidades, a cidade avançou junto às margens de rios e esses 30 metros, eles praticamente inexistem. E agora o Ministério Público começando a cobrar que não é 5, que não é 10, que tem que ser 30 ou que tem que ser mais. Toda uma discussão importante em cima dessas appes urbanas. E um ponto, assim, que também está sendo bastante cobrado e tem tudo a ver com o momento atual, quando estamos falando em COP26, o próprio governador do estado de Santa Catarina está participando em Glasgow, lá na Escócia, dessas discussões, é o pagamento dos serviços ambientais. Por que não afundarmos o pé, acelerarmos, aproveitarmos esse momento e prestigiarmos quem tem as suas unidades rurais preservadas? Ou seja, o cara precisava ter 20% de reserva legal, o cara tem lá mata que dá 40%, ou 50% da sua propriedade coberta por vegetação nativa. Por que não remunerar por esse serviço ambiental, por esse excedente florestal que existe na propriedade? Então, aí nós entramos em questões importantes, que são sendo bastante pedidas e bastante sugeridas, que é o pagamento dos serviços ambientais. Então, agora sim, os tópicos, são 20 e tantos tópicos que compõem o atual Código. Ele começa com o primeiro, que são as disposições gerais, basicamente, o que vai tratar o Código. Esse é o primeiro tópico, já com contribuições dessas entidades citadas embaixo, SD, SEMA, SAR. Sempre embaixo vai aparecer, com relação ao tópico, entidades que já se manifestaram. Princípios, diretrizes. Um dos princípios que nós estamos buscando, vamos buscar, assim, com o código, é a celeridade dos processos. As coisas têm que andar mais rápido, em questões da minha raça. Tem que andar de um jeito ou de outro. Então, esse é um princípio básico da celeridade. E também vamos dar uma tônica forte, o deputado compartilha dessa ideia, dos serviços ambientais, ou seja, a premiação de quem preserva. A organização do sistema administrativo, o nosso tópico 3. Então, quem são os atores? Temos o IMA, temos a Polícia Ambiental, temos os conselhos, temos os municípios. Como é que essa turma interage, quem faz o quê? Então, é esse tópico 3, há com uma série de sugestões. Conceitos. O código começa com esclarecimentos, conceitos. O que é uma nascente? O que é uma PP? O que é um topo de morro? São conceitos básicos que têm que estar claros para depois nós tratarmos da legislação, ou seja, das regras, o que nós podemos, o que nós podemos, em cima desses conceitos. Licenciamento ambiental é um capítulo, é um tópico da maior importância, como eu já falei, dos mais citados, onde nós já mais temos contribuições, aí vem o autodeclaratório, que tipo de licenciamento nós vamos ter, LAP, LAI, LAO, licença corretiva, autorização ambiental, e aí entra o corte de vegetação, uma série de questões importantes, aí estamos abertos a receber sugestões. Fiscalização ambiental é outro ponto importantíssimo, e aí podemos entrar em questões como que tipo de multas serem aplicadas, que tipo de compensações, o cara desmatou, pode compensar, não pode, acho que aí nós temos também enormes possibilidades de avançar na nossa legislação. A auditoria ambiental, ela cresce de importância, no momento que nós queremos um licenciamento autodeclaratório no Estado, os técnicos passam cada vez mais a ser uma espécie de auditores, ou seja, chega no local e examina ponto a ponto como está aqui, o que pode melhorar, etc., em termos de melhorias ambientais. Campos de altitude, aqui não diz respeito a essa região, mas nós temos os campos do Estado de Santa Catarina, região de Lages, região de Água Doce, São Joaquim, ali temos vastas extensões de terra de campos, campos altos, e tem toda uma polêmica em cima desses campos, pode-se usar, não pode, a legislação do Estado busca que a gente possa aproveitar, e tem conflitos com legislação ambiental, o IMA tem uma interpretação, o IBAMA tem outra, oportunidade ímpar para nós avançarmos. Aqui entra um paralelo com a legislação ambiental, todas as propriedades rurais fizeram o CAR, ou quase todas fizeram, e depois do CAR surge aquela comparação do que tem a legislação, o que falta para a propriedade atender a legislação. E quando a propriedade declarou que ela não atende a totalidade da legislação, existe a possibilidade de fazer o PRA, que é um plano de regularização ambiental das propriedades. Então, isso está atrelado à legislação ambiental, mas tem determinadas particularidades que nós temos que tratar, que são específicas do Estado de Santa Catarina, então entra aqui nesse tópico, o Programa de Regulação Ambiental. E o CAR, então, todos já fizeram, também está aí, é um tópico. E aí nós entramos nos espaços protegidos. Reserva Legal, como é que é a história da Reserva Legal em Santa Catarina? Até os quatro módulos fiscais, vale efetivamente o que se tem de área verde até 2008? Acima dessa pequena propriedade, desses quatro módulos fiscais, os 20%. O que é uma servidão ambiental? Ou seja, são unidades que se criam com a possibilidade de venda de excedentes florestais, de excedentes de reserva, que vão ser úteis depois para a remuneração dos serviços ambientais, gestão de terras, e uma série de pontos importantes que são discutidos aqui nesses espaços protegidos. A educação ambiental é um item que a gente nunca deu muita bola, mas ela é importante. O que nós queremos? Acho que boa parte das infrações que se cometem em termos ambientais é por desconhecimento da importância da matéria, desconhecimento da legislação. Então, que tipo de instrumentos nós podemos usar para que essa informação ambiental chegue efetivamente aos que usam, aos que têm, aos que necessitam? Então, toda uma discussão sobre educação ambiental, dos padrões ambientais, como nós queremos o meio ambiente em Santa Catarina, qual é a qualidade do ar que nós queremos respirar, qualidade das nossas águas. Estamos ali, estamos no capítulo para discussão. Os sistemas estaduais de informação, como cada um dos atores, como a Polícia Ambiental conversa com o IMA, que conversa com o CONSEMA, que conversa com os consórcios dos municípios, como é que é essa triangulação, quem faz o quê. E esses órgãos, então, têm que estar conectados, têm que usar, eles têm que conversar entre si. Então, é o que se busca aqui nesses sistemas estaduais de informação. O monitoramento. Uma coisa é nós saber, queremos saber, como é que tem que ser a qualidade do ar em Santa Catarina, como é que tem que ser as águas e outras questões, as terras. Outra coisa é como nós vamos monitorar isso. Como é que, que instrumentos nós vamos ter para monitorar se a qualidade do ar melhorou, caiu, a qualidade dos rios melhorou. Melhorou, o que é instrumentos? Então, monitoramento da qualidade ambiental. Instrumentos econômicos. Aí sim, então, entra ali a remuneração dos serviços ambientais que eu falava. Aí existem coisas assim que dá para avançar muito, se tivermos vontade. Por exemplo, o município que tem 50% da sua área coberta por vegetação nativa, comparado com o outro que só tem 10% da sua área coberta por vegetação nativa. Por que não pensar em premiar esse município que está mais preservado com o que se chama de um ICMS ecológico? Por que não? É uma discussão. É uma discussão que está aberta. Podemos aproveitar esse embalo para ver se isso interessa ao Estado ou não interessa. Tem lá teu excedente de reserva. Por que não ganhar o equivalente ao que tu ganharia com um hectare de milho, por exemplo? E ideias assim. Ou então usar instrumentos para incentivar. Eu tenho um hectare de terra aí que está aberto, mas eu gostaria de reflorestá-lo com espécies nativas. Ótimo. Por que não premiar esse tipo de comportamento? Discussão importantíssima. E que está bem, bem a encontro dos dias atuais, quando se fala em COP26. Zoneamento ecológico e econômico. Isso aí o Estado é uma obrigação de Estado. O Estado até hoje não fez, mas o que é isso? É mostrar o que pode ser feito em cada região do Estado. O que é incentivado que se faça em cada região do Estado, levando em consideração as questões climáticas, topográficas, vegetação etc. Então, a existência do zoneamento ecológico ajuda muito o empreendedor, ajuda muito o licenciamento ambiental, uma tarefa que deve ser cobrada para que aconteça. Zoneamento ecológico e econômico. Gerenciamento costeiro. Outro capítulo da maior importância. Todos sabemos da bela costa que Santa Catarina tem, as nossas praias. É uma costa linda e extensa. O que podemos fazer na nossa costa? O que pode, o que não pode, o que é recomendável? Um capítulo para discutir a questão da costa de Santa Catarina do ponto de vista ambiental. A proteção dos recursos hídricos. Proteção dos recursos hídricos. O que nós queremos com os nossos rios? O uso industrial, importante. Como é que vai se pegar essa água? Como é que vai se devolver essa água para o corpo? As águas superficiais? Como é que serão as emissões? O que nós vamos tolerar de emissões por parte da indústria? Como é que nós vamos cuidar das nossas águas subterrâneas? Nós sabemos dos aquíferos importantes que nós temos no subsolo, que são uma reserva de água maravilhosa. Os cuidados que temos que ter, temos que usar essa água, não tem dúvida, precisamos. Quais os cuidados? Toda uma discussão da proteção dos recursos hídricos. O solo. O solo é uma outra riqueza. Nós não podemos ficar desperdiçando o nosso solo. Todo o processo errosivo é uma perda ambiental. Então, estímulos, incentivos para que quem tem propriedade rural proteja o seu solo. Então, incentivar isso porque é uma coisa muito valiosa que não pode ser desperdiçada. Proteção do ar. E aí, quando se fala em proteção do ar, no capítulo, nós sempre falamos sobre queimadas, quando pode, quando não pode, quando ela é importante, quando ela não é, quando ela é criminosa. Discussão importante nessa linha da proteção. Proteção da flora e fauna. Aí nós entramos nas espécies protegidas, do estado de Santa Catarina. O que se pode fazer, o que não se pode. Nós temos aqui, é muito cobrada a questão do nosso pinheiro araucária. Mas nós temos outras espécies. Nós temos a árvore símbolo de Santa Catarina, que aposto que poucos sabem qual é a árvore símbolo do estado de Santa Catarina. O pinheiro é a do Paraná. A de Santa Catarina é a embuia. A nossa espécie é a árvore símbolo do estado. Mas temos tantas outras. Temos a canela, a canela preta, até o nosso butiá, que todos conhecem o que é o butiá, uma espécie protegida nos dias de hoje. Então tem toda uma conversa sobre as espécies protegidas da flora. Temos a fauna. Aqui eu faço questão de prestigiar o nosso leão baio, que é um felino típico da região dos nossos campos. É o nosso maior felino, que tem o seu ecossistema principal aqui no estado de Santa Catarina. E assim, outras espécies que são protegidas, que precisamos conversar sobre isso. Aí a proteção da poluição sonora, a questão do som. O som também é um componente ambiental que tem que ser visto. Por que eu coloco aqui aerogeradores? É só para exemplificar. Sabemos que os aerogeradores, que não estão gerando energia, eles geram ruído. Por isso já tem uma norma que um aerogerador não pode ficar uma distância inferior a 400 metros de uma residência. Então são pequenas medidas assim, que são importantes, para evitar que a gente não tenha problemas de som, problemas de ruído, que aliás são muito mais frequentes em questões urbanas. Mas também no rural eles aparecem. Às vezes tem uma questão do som que é boa. Nada melhor do que um somzinho numa cachoeira, uma coisa bonita assim. Quem não gosta para dormir, um belo som nesse sentido. Então, oportunidade para discutir essa questão. A poluição visual, a questão da visão cênica. Temos que conversar sobre isso. Aqui tem o exemplo de uma queda de água. Uma queda de água logo lembra a produção de energia. Importantíssima. São coisas estratégicas. A geração de energia. Mas nunca devemos esquecer que se você secar a cachoeira, você vai ter ali uma coisa muito feia de se ver. Uma coisa muito bonita de se olhar, passa a ser uma coisa muito feia se você tirares a água. Então tem que ser buscá-la. O equilíbrio. Geração de energia, sim. Mas sem esquecer também da questão cênica. E isso é só um exemplo. Eu sei de projetos de hidrelétrica que querem ficar a montante de uma cidade deixando a cidade sem água. Aí entram problemas sanitários e outros problemas. Então tem que entrar essa discussão. Até que ponto pode-se ter a prevalência de uma questão sobre a outra ou não. Temos que conversar. Aí entram coisas mais específicas, como os resíduos sólidos. É uma coisa bem atual. A questão do que se faz com os nossos lixos. Os incentivos para que tenha coleta seletiva. Uma série de medidas são importantes quando se trata desse capítulo. As antenas de telecomunicações, que vão para os topos de morro, que são áreas protegidas. Os topos de morro são áreas protegidas. E é lá que se precisam colocar as antenas. Então, como se faz isso? E agora vamos entrar na discussão do 5G, que está vindo aí, que serão outras antenas e tal. E essa questão vai ter que ser bastante conversada. Por fim, os tópicos, eles finalizam com questões transitórias, onde tudo que a gente conversar vai ter algum prazo, alguma questão assim para ser implementada. E se aproveita essas disposições finais para isso. Pessoal, de forma bastante rápida, esses então são os tópicos que compõem, para que você tenha uma ideia e que vocês possam, então, contribuir com sugestões dentro desses tópicos. Dito isso, eu agradeço a atenção e devolvo a palavra ao nosso presidente da sessão, o deputado Milton Alves. Aplausos. 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 Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e relator da Comissão Mista, deputado estadual Milton Obos. Excelentíssimo senhor reitor do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, Unidave, professor Alcir Teixeira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Rio do Sul, Marcos Norberto Zanis. Aplausos. Senhor diretor da Agricultura Familiar da Secretaria de Estado da Agricultura, Hilário Gotzelic, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Agricultura e Pesca, Altair Silva. Aplausos. Senhor presidente do Instituto do Meio Ambiente, IMA Daniel Vinícius Neto. Aplausos. Senhora diretora executiva da Federação Catarinense de Municípios, FECAM, Cici Blind. Aplausos. O excelentíssimo senhor prefeito do município de Rio do Sul, José Eduardo Rotbartomé, estava presente até agora, mas ele precisou fazer uma viagem, deixou um abraço a todos, por isso não está na nossa mesa. Então, foi a análise. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor prefeito municipal do município de Rio do Sul, Jorge Luiz Stolf. Senhor vereador do município de Rio do Sul, Eroni Francisco da Silva. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Rio do Campo, Jean Carlos Leite. Senhor vereador do município de Rio do Sul, Adilson Domingos Bonfante. Senhor vereador do município de Lontras, Fabiano Júnior Guilho. Senhor vereador do município de Vidal Ramos, Jair de Souza. Senhor assessor parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Carlos Crois. Senhor consultor legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Armando Agostini. Senhor diretor de meio ambiente do município de Itaió, João Ricardo Mês. Senhor gerente de meio ambiente da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, Robson Luiz Cunha, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário executivo da SEMA, Leonardo Porto Ferreira. Senhor presidente do Sindicato dos Produtores Rurais do Estado de Santa Catarina, Nelson Felipe. Senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Rio do Sul, Mário Reuter. Senhor vice-presidente regional da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, Clemerson Pedroso, neste ato representando o senhor vice-presidente da FAESC, Enori Barbieri. Senhor consultor jurídico da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, FIESC, Gustavo Selene. Senhora coordenadora do Programa de Desenvolvimento e Sustentabilidade Ambiental da Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina, EPAGRI, Juliane Garcia Gnapic Justen. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Rio do Campo, Vidal Balac. Senhor diretor da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, FIESC, Iuri Cristofolini, neste ato representando o senhor vice-presidente da região do Alto Vale do Itajaí, da FIESC, André Armin Odebrecht. Senhor presidente do Sindicato das Cerâmicas do Vale do Rio Itajaí, Sandro Tavares dos Santos. Senhor secretário, excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Agrolândia, Estevam Henrique Cunem. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Agrolândia, José Constante. Senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Microrregião do Alto Vale do Itajaí, Mauri Rassi. Senhor vereador do município de Itaió, Ricardo Weming. Senhor diretor executivo da prefeitura do município de Aurora, Joab Pitz, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito do município de Aurora, Alessandro Kou. Excelentíssima senhora secretária da Agricultura e Meio Ambiente do município de Ituporanga, Sandra Bezerra Lof Petri. Senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Luiz Alves, José Matias Scherer. Excelentíssimo senhor secretário de Desenvolvimento Rural do município de Agrolândia, Claércio Figueiredo. Excelentíssimo senhor secretário de Administração do município de Agrolândia, Valmir Batista. Excelentíssimo senhor secretário de Planejamento do município de Vitor Meirelles, Sidney Darolti. Senhor presidente da Associação Catarinense das Empresas Florestais do município de Rio do Sul, ACR, Alex Wellington dos Santos. Excelentíssimo senhor secretário de Meio Ambiente do município de Chapadão do Lagiado, Orly Carlos Paul. Senhor diretor da Defesa Civil do município de Rio do Sul, Renato Abreu. Senhor vereador do município de Santa Terezinha, João Eduardo Pavoschi Fernandes. Senhor vereador do município de Santa Terezinha, Emerson Felczak. Senhor diretor da Prefeitura de Petrolândia, Lídio Sembranel, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito do município de Petrolândia, Ironi Duarte. Senhora ex-prefeita do município de Petrolândia, é isso, né? Valquíria Schwartz. Senhor vice-presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, Fascisque, Maicon Luiz. Ex-senhor gerente regional do Instituto de Meio Ambiente de Rio do Sul, Adirlei, Jeremias. Só corrija o que você fala Rio do Sul. Corrigindo, excelentíssimo senhor prefeito do município de Rio do Sérgio, Pedro, perdão pela falha, Jorge Luiz Stolf. Este cerimonial convida o excelentíssimo senhor relator da comissão mista, constituída pelo ato da presidência número 040, de 21 de julho de 2021, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Milton Obos, para presidir os trabalhos. Uma ótima audiência a todos. Obrigado. Bom dia. Eu quero agradecer o cerimonial, agradecer a todos mais uma vez, agradecer a todos que estão conosco aqui na mesa dos trabalhos. E para nós sermos bastante objetivos, vocês puderam perceber a seriedade com que nós estamos levando esse trabalho. E, nesse sentido, eu quero agradecer toda a nossa equipe técnica, aqui, representados pelo professor Carlos, que, já desde o código lá de 2009, é um estudioso do assunto, tem dado uma contribuição muito grande, doutor Armando, toda a nossa equipe da Assembleia Legislativa, que tem feito um trabalho muito grande. Vocês imaginem, desde, Alex, desde aquela nossa reunião lá, com todas as instituições, todas as entidades, o volume de contribuições que nós já recebemos, fazer análise criteriosa de tudo isso, compilar, para que depois nós possamos validar lá na frente, com o novo Código Ambiental de Santa Catarina. Então, esse momento é muito rico, porque nós queremos ter também o sentimento local aqui, de coisas que vocês possam contribuir, além de tudo que nós já temos. Então, cada região do Estado de Santa Catarina tem as suas peculiaridades. E nós vamos, para criar um critério objetivo, permitir a participação de todos que queiram dar a sua contribuição, só pedindo que seja de forma bastante objetiva, pela prática das outras audiências públicas, nós vamos estipular um tempo de até 45 minutos, para que a gente possa ouvir as contribuições, e depois, também, todos que compõem a mesa aqui poderão utilizar a palavra. Mas, nós iniciamos, então, as pessoas que queiram dar a sua contribuição, por favor, só levantar a mão, e o microfone será levado, e todas essas contribuições estão sendo gravadas para que a nossa equipe técnica depois possa avaliar uma a uma, comparar com o que nós já temos, e incluir ou não incluir nos trabalhos que nós estamos realizando. Então, deixamos a palavra livre, quem quiser dar a sua contribuição, por favor, levante a mão, e o microfone chegará até o seu local. Temos lá, lá à esquerda. Por favor, se identificar cada um, para que a gente possa registrar isso. José Constante, prefeito de Agrolândia, saudar, cumprimentar e parabenizar o deputado Milton Robos, por ser o relator, desse tema tão importante, não só para o Alto Vale Itajaí, mas para toda a Santa Catarina. Saudar os demais membros da mesa, saudar todos os participantes, aqui também enfatizar, chegou agora a recente, o representante da FASISC, seu Maico Luiz. Eu queria ressaltar dois pontos principais, deputado. Primeiro, com relação ao licenciamento das cascalheiras por parte dos municípios. Eu tenho certeza que é uma demanda, não só de Agrolândia, mas de todos os municípios do estado de Santa Catarina, tendo em vista a morosidade, o custo, e a dificuldade de técnicos especializados, considerando a maior parte dos municípios catarinenses de pequeno porte, municípios pequenos, que não têm estrutura humana, técnicos o suficiente para dar conta do recado, terceirizar e tendo um custo elevado. Então, que se olhasse com carinho, uma forma mais célebre e menos onerosa aos cofres públicos. A outra situação com relação à autodeclaração. Eu entendo que nós temos uma boa prática já, que a Receita Federal pratica, e uma forma de nós confiarmos nas pessoas. se você tem uma autodeclaração, que você pode ser auditável, e pode ser punido para quem, por iniciativa própria, cometeu alguma informação inverídica, a forma de auditar e punir, se caso foi por livre e espontânea vontade, aquele erro cometido. Então, uma sugestão também. E, direto também ao nosso presidente do IMA, que eu respeito, conheço a sua capacidade, a sua honestidade, todo o corpo do IMA, mas eu entendo hoje que humanamente é impossível nós aceitar como isso normal a morosidade dos licenciamentos que chegam ao IMA. Tendo que não é por vontade, não é por má vontade também, por falta de conhecimento, mas eu entendo que é por falta de estrutura mesmo. Então, temos que sim achar outras alternativas para eliminar esse calo, essa angústia dos nossos empreendedores quando vão buscar um licenciamento ambiental através do IMA. Então, obrigado pela oportunidade. Parabéns mais uma vez, deputado, e obrigado pela presença de todos. Parabéns também a todos os participantes. Obrigado, prefeito. Nós temos a senhora lá ao fundo. Ao fundo. Bom dia, bom dia, nobre deputado, cumprimentando a mesa e todos os presentes. Meu nome é Sandra, estou representando o colegiado de meio ambiente da FECAM, que representa os 295 municípios do nosso estado. O colegiado fez a revisão, participou efetivamente da revisão do código, contribuiu imensamente, trazendo, através das suas associações e consórcios, a demanda real dos municípios, na prática, o que os municípios precisam, em pleiteiam. Então, solicitamos à mesa, solicitamos ao grupo de trabalho da Assembleia que a FECAM participe através do seu colegiado da compilação do código, para podermos ter a certeza e a tranquilidade que o pleito dos nossos municípios serão atendidos através da FECAM. Muito obrigado. Alex. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. dizer que um dia é importante para o Estado de Santa Catarina. Agradecer ao reitor, ao Ciro Teixeira, e nominar a todos da mesa, Daniel e os demais. O Código Amentar de Santa Catarina, ele é precursor a nível nacional, desde a sua criação e desde o modelo da sua discussão. Então, temos que dar o parabéns à Assembleia Legislativa, ao presidente Valdir Cobalquini, ao deputado Valdir Cobalquini, ao Milton Ovos, que, a não ser os encontros e audiências públicas, que é um ato de legalidade, também houveram vários encontros com a cadeia produtiva, com as federações, para deixar o código pronto para usar. Nós temos que ter um código ao qual não traga insegurança jurídica, seja fácil de interpretação, e possam com que, principalmente, os pequenos agricultores não sejam punidos. A educação ambiental que foi dito ali, a informação tem que chegar no campo. Nós temos, no Estado de Santa Catarina, fazer mais extensão florestal, extensão ambiental. Foi feito muito bem pela Ipagre, a extensão rural. mas a extensão ambiental, procurar formar, eu acho que é um dever desse código. Parabenizar o Ima, na pessoa do Daniel e todos os membros, o Ima deu uma parada, como a gente dizia, e agora se restabeleceu com um pouco mais de agilidade, mesmo que a gente cobre mais. E também, houveram as audiências conciliatórias, que fazem com que as pessoas podem olhar o órgão, olhar o Ima, de frente e poder justificar aquilo que está no seu trabalho. A ACR, ela participa fortemente nos debates e se colocamos sempre à disposição da Assembleia para que chegue um tema, o setor seja consultado, porque o que queremos é o que o mundo quer. Ter uma Santa Catarina exemplificada em qualquer parte da esfera. Hoje, Santa Catarina tem 30, 35% de área protegida e tem 1% de área de cultivo de floresta plantada. Ou seja, são apenas 700 mil hectares num estado pequeno. Podemos mais e precisamos mais, porque a pandemia nos trouxe isso, a necessidade por aquilo que pode ser regenerado, sustentável. Eram essas minhas contribuições. Obrigado, Alex. Temos aqui Pedro Claudino, de branco ali, do teu lado. Obrigado. Boa tarde. Eu sou, acho que, meio fora, porque eu sou do meio privado. Vou dar um exemplo e vou fazer só um pedido. Meu pai fez uma usina elétrica lá perto de Vitor Meirelles, 1963, e ele demorou um ano para fazer com o seu Ipsha, que construía as usinas, e agora, para mim, refazer a mesma usina no mesmo lugar, com toda a selva. Nós estamos cinco anos e ainda não conseguimos para refazer a mesma usina de 1963. Só para lembrar, no item 20 que foi colocado aqui, sobre solo, só para dar uma lembradinha o que aconteceu com o Baú e o que aconteceu com Getúlio, vai acontecer mais aqui no vale dessa região, com certeza, com certeza, se a gente não tiver um cuidado do solo, curva de nível, terracinhamento. Sou da opinião que é mais fácil fazer 10 mil lagoas para quando começar a chover encher devagar as lagoas do que fazer um grande reservatório. Então, agradecer esse trabalho para reduzir esses cinco anos para todos, inclusive para as prefeituras, que geralmente têm que levar outro tipo de cascalho para aprovar os seus processos. E a gente poder cuidar do solo aqui do vale, que senão cada enchente, a nossa terra, esse solo que está ali, está indo para Itajaí, está indo para Blumenau e está aterrando todo o vale. Como aquele acesso que está sendo feito em Ilhota vai ser a barragem que foi feita aqui na Lontra. Como aquele acesso que está sendo feito na 101 vai ser mais uma barragem no vale. Então, o cuidado que o dia que é a hora que a maré nos pegar e que a água descer aqui, a região do vale vai sofrer e muito. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Então, aqui à esquerda. Bom dia, relator, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom dia aos demais colegas ali da mesa, Hilário, principalmente, da FETAESC, e os demais colegas aqui presentes. Bom, eu tenho três pontos para trazer aqui para o relator, para levar ali para debate. Um, a FETAESC já apresentou, que é a questão das áreas de descanso. Hoje, o código traz cinco anos, e isso na agricultura familiar a gente considera um tempo muito pequeno. Então, se você abandonar uma área ali, em lapso de tempo de cinco anos, você já vai ter que fazer um licenciamento ambiental para estar utilizando essa área. Então, a gente gostaria que aumentasse esse prazo de dez a vinte anos. Então, aumentar esse prazo, colocar essa alternativa em debate lá. Outro ponto é a questão da utilização de áreas, por exemplo, que estejam em topos de morro, mas são áreas produtivas, por exemplo, são áreas que elas têm uma planitude, só que elas se encontram em preservação com vegetação, e o agricultor acaba utilizando áreas de preservação permanente, por exemplo, em costas, porque aquilo já está consolidado, já foi desmatado há vários anos, então que o código permitisse que ele fizesse essa troca, fizesse a recomposição daquela área consolidada, que é uma área de difícil trabalho, e pudesse fazer a utilização daquela área, mesmo que não fosse em um topo de morro, mas que seja uma área plana. Então, ele poderia fazer essa compensação de áreas, seria uma coisa interessante. Não vai gerar um impacto ambiental muito grande, porque não é uma realidade de muita gente, mas de alguns agricultores. E o terceiro ponto que está pegando muito é a questão quando você é notificado ambientalmente por algum crime, enfim, por alguma infração. Então, isso é levado ao judiciário, você responde à questão cível, à questão criminal, enfim. E o juiz acaba notificando o IMA, notificando a Secretaria da Agricultura, onde, por exemplo, tem alguma secretaria que faz o licenciamento, através de, inclusive, do consórcio que tem aqui na região do Vale. E também, muitas vezes, acaba notificando o IBAMA para dar um posicionamento daquela infração. Então, o juiz acaba notificando três órgãos para se posicionar sobre uma infração. sendo que, por exemplo, talvez foi o IMA que acabou notificando aquela infração. Então, isso gera uma insegurança jurídica também para quem fez a infração. Então, o Código deveria deixar mais claro no sentido de quem vai, quem multou, por exemplo, quem notificou que seja o que vai dar o parecer para o judiciário, sabe? Porque isso acaba burocratizando, 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 me travou agora, desculpa, enfim, acaba travando a própria defesa do real. Então, são três sugestões que eu gostaria que levasse para debate. Tudo bem? Por favor, eu gostaria só que se identificasse, como nós estamos gravando. José Matias Scherer, meu nome, sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Luiz Alves, representando também a FETAESC aqui. Muito obrigado. Obrigado, José. Só dizer que nós estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube, pelos canais da Assembleia Legislativa, e gravando toda essa reunião para a equipe de trabalho possa não perder nenhuma das sugestões aqui, e isso é muito rico para o nosso trabalho. Onde temos mais contribuições? Ex-prefeita Valquíria, depois nós temos lá, de azul, lá no... Bom dia a todos. Quero cumprimentar nosso deputado, querido deputado Milton Obos, cumprimentar todas as autoridades já citadas, desejar um bom dia a todos. Eu sou a ex-prefeita do município de Santa Terezinha e eu gostaria de pedir para que fosse abordado também, deputado, o tema sobre o Xisto. Nosso município de Santa Terezinha, enquanto eu era vereadora, nós impulsionamos a primeira lei municipal no estado de Santa Catarina, proibindo a liberação de alvarás e licenças. Também tivemos uma luta no ano de 2019, onde a Assembleia Legislativa realizou, inclusive, audiências públicas na região do Planalto Norte, no município de Papanduva. E é um tema que nós gostaríamos que incluísse, que fosse analisado, porque a nossa região é totalmente agrícola, o estado de Santa Catarina tem o Xisto e não queremos que métodos agressivos de exploração venham a prejudicar o meio ambiente, a saúde, a produtividade agrícola e tudo mais. Então, eu gostaria que fosse analisado, abordado este tema também, em defesa da vida no estado de Santa Catarina. Sendo que tem uma lei estadual que proíbe métodos, mas que a gente sabe que existe uma grande discussão, porque existe a questão da competência da União, mas nós temos que defender os nossos municípios e a vida. Muito obrigada. Obrigado, prefeita Valquíria. É realmente um tema importante, já houveram debates muito grandes lá na Assembleia, Daniel, de onde originou essa lei, porque, se não tivermos um pouco de critério para isso, alguns municípios vão praticamente desaparecer, se permitir essa exploração do xisto em Santa Catarina. Então, temos que ter critérios claros para isso. Muito obrigado. Eu, Dair Fernandes, presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí. Três assuntos também. Um trata da questão dos serviços ambientais, acho que bem citado para reforçar que, além das áreas de vegetação nativa, que compõem, inclusive, acima da área de reserva legal, acho que deva ser levado à frente a questão do produtor de água, que a gente vê em outros estados que isso já está bastante avançado e nós precisamos também que quem está cuidando dessas nascentes, está servindo de produção de água para os serviços, sejam também remunerados. Acho que isso vai avançar essa questão. Nós temos na nossa região hidrográfica, na nossa bacia, muito problema com as enchentes, mas a gente já tem percebido em outras regiões do Estado e também aqui na nossa região, principalmente mais nas nascentes, também o problema de escassez. Então, acho que é uma maneira de nós colocarmos no código como é essa situação do produtor de água. A outra questão é com relação ao sistema autodeclaratório. Eu vejo que o Estado já opera em algumas situações, hoje para a coleta de fauna, para monitoramento ambiental e empreendimentos hidrelétricos, a gente já tem o sistema autodeclaratório, funciona. Existem algumas pequenas atividades que já hoje funcionam também no IMA o sistema autodeclaratório, onde que é lógico, vai exigir, como o professor Carlos falou, que se tenha mais auditoria, porque daí a gente tem que verificar, são as nossas certidões ambientais que a maioria dos municípios conhecem, que as atividades menos potenciais poluidoras já acontecem. Isso não só desburocratiza, como disponibiliza funcionários para fazerem análise dos projetos maiores. Não significa que um grande projeto vá ser autodeclaratório, mas você fazendo o autodeclaratório nos de menor impacto ambiental, você disponibiliza os técnicos do órgão para que eles possam analisar os projetos onde que exige a IA-RIMA, onde que exige um estudo ambiental simplificado um pouco maior e assim por diante. Exemplo até do setor hidrelétrico, que continua sendo licenciado pelos analistas, mas acho que muitas outras coisas podem funcionar muito bem no sistema autodeclaratório. E, por fim, no sistema de gestão que a gente ouvi para o senhor Carlos ali, a integração IMA e SDE. Nós temos para ver como às vezes não é só a lei, você tem que fazer a lei e daí regulamentar que é o que nós estamos fazendo aqui e parabéns, deputado Milton, por essa ação de discussão e melhoria do código. porque ao governador emitir um sistema para viabilizar as pequenas, as mini geradoras hidrelétricas, que são os geradores distribuídos, eles criaram uma autorização ambiental. Não foi criada, já existia essa instrução normativa dentro do IMA, mas também para atividade de geração até 75 kW, é aqueles pequenininhos. Se criou um sistema tão simplificado e aí o que aconteceu? A SDE não emite a outorga, porque na caracterização, como um amigo do sindicato de Luiz Alves falou, quando você emite um ALAP para geração de energia, você pega a PDH, com a ALAP na mão, você solicita autorização ou outorga preventiva, com a outorga preventiva você solicita a licença de operação comercial e sai a LAO. Quando se falou a AUA, são as três licenças juntas e aí o órgão da SDE não sabia o que fazer com a outorga, porque ele não tinha o pré-requisito que era a LAP para poder emitir a outorga preventiva. E aí nós temos mais de 20 empreendimentos ou muito mais, estou falando 20, no Estado que já estão com vistoria feita pelo IMA, parecer técnico feito e não consegue sair a outorga dentro do órgão da SDE. Então, quando fala integração, de fato, ela tem que existir e ser colocada depois regulamentada, porque quando se modificam a legislação, tem que logo regulamentar o que se faz porque senão o técnico fica sem saber o que fazer mesmo. Ele tem que obedecer a lei e aí ele fica engessado dessa forma. São essas as minhas contribuições. Obrigado, Adair. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Eu sou o Giancarlo Capistrano, sou técnico agrícola na prefeitura de Vidal Ramos. Eu queria fazer três sugestões. A primeira, para que a gente não repita algo que aconteceu a nível nacional recentemente, que foi a transferência para os municípios da responsabilidade sobre autorizar construções em área de preservação permanente. É claro que a gente muitas vezes precisa ter uma flexibilidade maior nessa questão, mas a gente não pode deixar nas mãos dos municípios decidir sobre isso, de cada município decidir sobre essa questão. Isso traz um risco de que a gente tenha uma diminuição muito grande na proteção das nossas áreas de preservação permanente. Outra questão é também sobre as pequenas centrais hidrelétricas e as centrais geradoras hidrelétricas. No município de Vidal Ramos, a gente está tendo muitas, está chegando muitas centrais geradoras hidrelétricas e a gente está vendo ameaçado o nosso patrimônio das cachoeiras, que são interessantes para o turismo e também tem o seu valor ecológico. E a gente vê que é um processo muito simples e que a população não discute, não é chamada para discutir sobre essas questões. e a gente precisa discutir, a gente precisa colocar a comunidade para discutir isso, porque tem muita gente que nem percebe que isso está acontecendo e, quando vê, a gente já perdeu todos aqueles patrimônios. Então, a gente gostaria, por exemplo, que a gente tivesse audiências públicas para discutir esse tipo de empreendimento, que não fosse tão simples como é atualmente. e outra questão, eu não sei se ela entra especificamente na questão do código ambiental, mas tem muito a ver com a questão ambiental, que é a gente prever nas concessões de crédito rural, por exemplo, a exigir que se façam práticas conservacionistas, que não se dê simplesmente o crédito, sem exigir que algum mínimo de conservação do solo, por exemplo, seja adotado por quem recebe esses créditos rurais. É isso. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Milton Alves. De suma importância essa reunião para a revisão do código e também para as questões até que, na verdade, são cotidianas, mas não estão sendo resolvidas. um dos grandes problemas nossos aqui, APPs de áreas urbanas. Hoje, é uma insegurança jurídica muito grande, muitos técnicos não conseguem nem assinar, na verdade, um projeto com medo do que pode acontecer com ele futuramente com relação ao Ministério Público e alguns processos. Perder a sua autorização, o seu CREA, por estar assinando um projeto e lá na frente ele está sendo hoje denunciado por qualquer irregularidade, porque existe essa insegurança. Então, isso é uma das coisas que precisamos definir. Com relação, o amigo falou já, pagamentos de produtores rurais, o produtor rural foi praticamente proibido de explorar sua propriedade, com a lei da Mata Atlântica, Código Florestal, enfim. Era uma necessidade, sim, mas que contribuição o agricultor recebeu por isso? Nenhuma. Ficou proibido. Então, por que não criar um selo verde ou alguma coisa nesse sentido de pagamento para os produtores? E também, na verdade, todo mundo sabe, principalmente quem está passando na área rural, vê a grande quantidade de eucalipto hoje que está sendo retirado e indo para onde? Para a China, para outros países. E, na verdade, as empresas, vamos dar madeireiras, estão preocupadas hoje. mas o que as empresas fizeram em termos de benefício para o produtor? Praticamente nada. O último programa florestal de Santa Catarina, se não me falha a memória, faz mais de 20 anos. Então, os produtores não receberam mais nenhum apoio no sentido de fazer o seu reflorestamento. Quem ainda brigou pelo reflorestamento por uma questão necessária foram as empresas fumageiras. Essas obrigavam, realmente, o produtor estar lá anualmente plantando. E, fora disso, não teve praticamente nenhum apoio do governo do Estado ou, enfim. E, terceiro, o grande... E, terceiro, então, o grande problema que a gente está sentindo aqui é a questão de resíduos sólidos. Eu sei que a gente já participou do setor de planejamento de uma prefeitura e a gente viu que aqui no Alto Vale tem um terreno que está comprado já há alguns anos e, praticamente, a coisa não vai. Não vai. Eu não sei o que empecilho tem. Vão buscar tecnologia no Japão, vão buscar tecnologia na China. Quando nós temos aqui tão próximos algumas usinas de reciclagem que funcionam muito bem e tenho certeza que vai dar um alívio até nas contas para os municípios. Então, são três situações que eu vejo bastante grave. Ok? Obrigado. Só pediria que o senhor se identificasse para deixar registrado. César Piazza. Hoje estou como assessor do deputado Nilson Berlanda. Obrigado, César. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Bom dia. Gustavo Selemi da Fiesc. Cumprimento a todos aqui. Deputado, só trago uma mensagem do nosso presidente Mário, vice-presidente André aqui da região, para endossar todo o nosso posicionamento já exposto desde o início para a sua equipe da discussão, como apresentado aqui as questões, os macro temas trazidos para a Fiesc aqui, de importante segurança jurídica, celeridade na questão ambiental e sustentabilidade nas relações ambientais e produtivas que a gente tem no nosso estado. O deputado pode perceber aqui, como o deputado Valdir Cobalchini percebeu nas demais audiências públicas, o enganjamento da sociedade e principalmente do setor produtivo. Aqui, o Alexandre já falou em nome da CR, o Clemerson da FAESC, nós em nome da Fiesc, várias entidades desde o início contribuindo tecnicamente com a discussão do código ambiental. É de suma importância para nós, conte conosco, estaremos em todas as audiências aqui, já trouxemos esses macro temas aí, licenciamento autodeclaratório que contribui com a celeridade, a segurança jurídica, aplicação do nosso código em prevalência às demais legislações como a legislação da Mata Atlântica, a PP em área urbana, essa questão de segurança jurídica, a competência dos municípios para estabelecer normas e interesses locais que é o disposto na nossa Constituição, uma inovação legislativa, é o mero pacto federativo, respeito ao pacto federativo que a gente está trazendo aqui e as demais contribuições da Federação serão trazidas no dia 18, na última audiência que agora foi alterada para Joinville, que a gente vem colhendo nossos pares empresariais aqui e estamos juntos nessa caminhada para contribuir de forma séria com segurança jurídica na defesa dos nossos interesses. Obrigado, estamos à disposição. Muito obrigado, a Fiesc tem dado uma contribuição muito importante, assim como todas as demais federações. Muito obrigado. Cláercio Figueiredo, secretário de Agricultura de Agrolândia, secretário-geral do Consagre Colegiado Ligado à Amave. Gostaria de cumprimentar o nosso relator da comissão, o deputado Milton. Gostaria de cumprimentar também, de uma forma bem especial a todos de Agrolândia, os meus conterrâneos, o nosso prefeito José Constante, que é um entusiasta também das políticas públicas voltadas, ligadas ao meio ambiente, o Maico Luiz, o Alex e o nosso secretário de Administração, o senhor Valmir Batista. Pois bem, deputado, uma questão que eu gostaria de sugerir é manter as áreas já consolidadas. O nosso agricultor, deputado, que se instalou aqui na região do Alto Vale, não só no município da Agrolândia, mas em todo o Alto Vale, que ele se instalou há 100 anos atrás e veio agora sucessivamente passando para pai, para neto, e é esse o nosso desejo, que não saia de lá. Ele não tinha noção de todas as mudanças que ocorreram ao longo desses 100 anos. Eles se instalaram, às vezes, próximo ao Rio, devido à facilidade de manejo, enfim, em tantos outros benefícios que proporcionavam na época. Então, manter essas áreas já consolidadas é uma das minhas sugestões. É uma das duas sugestões minhas. A segunda sugestão, na minha cidade tem bastante facções e elas faziam até 2017 a dispensa de licença ambiental e renovavam a cada quatro anos. E agora está sendo todo ano. Isso está enorando, onera os custos e tem levado muitos desses pequenos empresários ao fechamento de empresas. Eu gostaria sobre essa questão da dispensa de licença ambiental ser renovado todo ano sem mesmo que a facção ou a empresa não promoveu nenhuma mudança que causou algum dano ao meio ambiente. Eu gostaria de deixar a seguinte pergunta. É necessário? É justo? O porquê? São essas duas sugestões minhas. E gostaria de aproveitar o ensejo e parabenizar ao relator por a seriedade com que o senhor vem, o senhor e os membros da comissão venham dialogando essa questão do código ambiental tão importante e tão fundamental para a nossa Santa Catarina. Muito obrigado. Muito obrigado. Depois, na fala do nosso presidente Daniel, acho que o Daniel pode discorrer um pouquinho da evolução dos autolicenciamentos e o que isso vai facilitar a vida de todos para os licenciamentos simplificados, como é um caso desse, que não tem poluição ambiental praticamente nenhuma, como isso deve evoluir, já está evoluindo, já é consenso dentro do Instituto e nós devemos deixar isso bem claro, professor Carlos, no nosso código. Atividades com índice baixo de possibilidade de poluição ambiental, eles terem simplificações e serem todos por autolicenciamento, não pode ser diferente. Tirar essa burocracia, diminuir custos, tirar amarras, não ficar perdendo tempo em cima de coisas que realmente não são significativas e não tem alteração nenhuma na vida e no nosso meio ambiente. pois não. Bom dia, quero cumprimentar o deputado Milton Albus, meu nome é Clemerson Pedroso, sou da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, FAESC, cumprimentar o Daniel, nosso reitor, o anfitrião, presidente da Câmara, o Hilário, representando a FECAM, os demais representantes aqui de entidades que já se manifestaram, o doutor Gustavo, o Alex, todos os presentes. deputado, a gente vê com muito bons olhos a sua relatoria, principalmente lembrando da sua origem, é um empreendedor e sabe das dificuldades que empreendem hoje frente à legislação que está posta. Santa Catarina, em 2009, quando lançou o seu Código Ambiental, foi inovador e temos certeza que essa revisão não será diferente, trará bons frutos não só para a nossa sociedade, como um bom exemplo para o país. A gente se preocupa muito com relação a que não haja retrocessos, como o colega que me antecedou agora falou com relação a áreas consolidadas, foi um instituto que aqui nasceu e que serviu de norte para o país, isso não podemos abrir mão, não é, Daniel? Com relação a campos de altitude também, como está posta aqui em Santa Catarina, que permitiu que a fruticultura na serra continuasse sendo produzida, em face de entendimentos diversos aí que tentam de toda forma infirmar essa posição adotada pelo Estado de Santa Catarina, mas como o Gustavo falou aqui, que se respeite o pacto federativo, que se respeite a legislação de Santa Catarina e a vontade dos catarinenses. Não temos dúvidas, deputado, que o produtor rural catarinense sabe do seu dever de preservar, mas ele precisa produzir, o mundo precisa do alimento produzido pelo produtor rural catarinense e nós estamos sim prontos a produzir mais e melhor de forma sustentável, mas precisamos de segurança jurídica e precisamos de previsibilidade das instituições. Gostaríamos, é claro, que agora, ao reafirmar os postulados no Código Ambiental, que aquelas normativas infralegais que foram expedidas ao longo dos anos, que fossem revistas também, para que não contradiga o que vossas excelências estão legislando, porque hoje, graças a Deus, a Assembleia Legislativa, que é o representante do povo, onde o povo está representado em todas as suas vertentes, efetivamente, legisla algo claro, que possa ser entendido pelo técnico e pelo produtor lá na ponta. E aqui foi muito falado em questão de licenciamento, acho que todos estão com isso muito claro, a questão do autolicenciamento, da autodeclaração, da responsabilidade do técnico que assina, mas uma coisa que nós também pleiteamos, juntamente com outras entidades, encaminhamos um extenso material de sugestões assinado pelo Alex, inclusive da ACR, pela FETAESC, pela OSESC, pela FAESC, discutido o exaustivamento com a FIESC também, então as entidades empresariais se reuniram antes de entregar as sugestões para vocês, mas um ponto que nos chama muita atenção é a questão do processo administrativo ambiental, só para citar algo diferente do que aqui foi falado, hoje o produtor rural é autuado, fiscalizado, multado e julgado praticamente pelas mesmas autoridades, então que nós possamos rever isso, deputado, que quando o produtor for autuado ou industrial, seja quem for, do setor que for, tenha um processo administrativo ambiental efetivamente justo, que ele não seja julgado por quem o autuou e que haja efetivamente um segundo grau de revisão. Nós temos a nossa polícia ambiental, temos o maior respeito por essa entidade e ela deve levar segurança ao campo e não insegurança ao produtor. Então é um ponto que nós chamamos a atenção, destacamos as nossas propostas e esperamos que seja revista com muita atenção por vossas excelências. As jarias estão previstas no código e não foram implementadas até hoje. É um ponto que nós pensamos que deve ser olhado com muito bons olhos pela entidade, pela Assembleia Legislativa. No mais, como o meu colega da Fiesc falou, estamos prontos a continuar no debate. A equipe que vossas excelências montaram aqui de apoio técnico é de primeira grandeza e tenho certeza que Santa Catarina mais uma vez será exemplo do país. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado, Pedrosa. A gente agradece a contribuição. Eu gostaria de convidar a nossa prefeita em exercício, a doutora Carla, para que tome assento aqui à mesa, por favor, doutora Carla. O prefeito Tomé esteve conosco no início, está de férias e foi a Florianópolis em reunião administrativa e a gente está feliz em receber a nossa prefeita em exercício. bem-vindo. 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 Obrigada. Temos mais. Bom dia a todos, sou o Jean Carlos Evo de Ibirama, engenheiro florestal. Sou o Jean Carlos Evo de Ibirama, sou engenheiro florestal, que nem o rapaz ali de Agrolândia comentou a questão de licenciamento de atividade não constante para confecções, correto? Que até o cara do IMA vai falar depois, que nem lá em Ibirama tem um caso de uma empresa, que ela está dentro dos 30 metros de APP, foi notificado pelo IMA e agora está no Ministério Público para emissão de demolição. Sendo que o cara tem alvará de construção, abites, tudo, é uma coisa que, e sendo que Blumenau e Relages não tem tanta cobrança, só se pede o requerimento, entendesse? Aí uma questão que teria que ser vista, que em Ibirama 60% das malharia estão dentro de APP, que é só rio. Era só isso que eu queria falar, mas desculpa. Muito obrigado. Funcionou de novo aqui o negócio. Primeiramente, muito bom dia a todos os senhores e senhores, meus cumprimentos às suas excelências, compondo a mesa, a todos os colegas, senhoras e senhores das prefeituras, associações, entidades, federações, obrigado pela atenção desde já. Meu nome é Eduardo Martins dos Santos, eu sou fiscal de carreira, área tributária, obras, posturas e meio ambiente. Gostaria de dar um parecer aqui relativo à situação de função social da propriedade, que eu acho que é uma coisa altamente tangente no que se trata de APP dentro dos meios urbanos, no contexto de reurbanização, urbanização dos processos que nós já estamos vivenciando em muitos municípios. Os colegiados já têm debatido isso dentro das associações dos municípios. E eu acho altamente pertinente que realmente se faça uma revisão dentro desse contexto da legislação estadual, naquilo em que seja possível não suprimir a legislação federal de forma contributiva a que se favoreça esse processo de função social da propriedade dentro dos meios e contextos urbanos. Porque a gente ainda tem dentro da realidade dos pequenos municípios uma concentração de renda e de terras relativamente impeditiva ao desenvolvimento desses municípios. Naquilo que diga respeito aos diminutos centros urbanos que se tem nesse contexto. Outro sim, acho pertinente, enfatizar da iniciativa que existe pela homologação dos licenciamentos autodeclaratórios. Acho relevante, dentro do parecer, do meu entendimento, como fiscal, no exercício de polícia administrativa do município, cooperando com polícia ambiental, com polícia militar, nós entendemos que, vejo assim, é preciso que nós demos seguimento e celeridade àquilo que possa agilizar esses processos. Mas, por um outro lado, também é necessário que nós resguardemos algumas ferramentas que conservem, que preservem aquilo que já existe. Seria oportuno dizer, a quem possa tomá-lo para si, que nós trabalhamos justamente para que exista segurança jurídica. Nós trabalhamos justamente para que exista uma previsibilidade da atuação do poder público, da administração pública, em relação aos particulares. E, complementarmente, não menos importante, nós diríamos assim, eu, particularmente, no meu entendimento como fiscal, como estudioso da área, sou internacionalista de formação, sou especialista em compliance, em relações governamentais, e tenho a seguinte visão, não existe sucesso de qualquer espécie de legislação estabelecida, em tudo aquilo que eu tenha visto, sem o engajamento efetivo cidadão. Então, esse agricultor, então, essa pessoa envolvida com o campo, envolvida com as áreas de preservação permanente, de fato não vai se engajar de forma cooperativa, de forma contributiva com a renovação dessa lei, de forma a cooperar, de forma a fazer com que aconteça e que proceda bem, de forma pacificada socialmente, se não existir alguma espécie de incentivo, que é aquilo que já está sendo previsto. Então, outro sim, mas um porém diria o seguinte, nós temos uma prática altamente predatória naquilo que diz respeito à questão de tributação rural, do Imposto do Território Rural, o ITR, nós temos uma cultura disseminada de declarar improdutividade de terras quando, de fato, elas existem. Então, há que ser revista. Então, de novo, tudo isso só coopera para nós entendermos que não é possível que a legislação seja bem sucedida se ela não for engajada, se ela não for comprometida de parte daqueles que precisam efetivamente, na prática, exercerem, antes ainda dos técnicos, antes ainda da administração pública, os próprios proprietários de terras. Então, meu parecer pela função social da propriedade, no sentido de flexibilização, que isso possibilite o desenvolvimento dos pequenos municípios, dos pequenos núcleos urbanos, pela homologação, sim, da autodeclaração das licenças ambientais, e, por que não dizer, enfatizando também essa medida que dê suporte creditício financeiro, retorno a esses produtores, a esses proprietários de terras, de tal forma que eles cooperem, que eles se engajem para o bom desenvolvimento da lei. Não vejo outra saída, outra hipótese. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Nós estamos chegando ao nosso tempo. Pergunto se temos ainda mais contribuições. Bom dia, deputado Nouto Alves. Bom dia. Estendeu cumprimentos a todos aqui presentes. Eu gostaria de falar a respeito de Lagoas. Hoje, eu sou secretário de Agricultura e Agronômica, Estevam Henrique Cunha. Então, a gente é muito solicitado para fazer Lagoas e Cômeras Agronômicas. É feita com pequenas propriedades, a maioria, e todo agricultor quer ter sua lagoinha de peixe. Mas, enfim, nós não hoje, pela lei, nós não podemos estar represando água, não podemos estar fazendo represa a menos de 30 metros de um corvo. E, muitas vezes, na propriedade, a bacia do rio, da Nascente, ela mostra que seja represada uma água, digamos, a 10 metros, 15 metros do corvo. E isso a lei hoje não permite. E muitos agricultores vêm até nós para que a gente faça essa lagoa, porque a gente tem a PC da Prefeitura, que é destinada a esse trabalho já. E, muitas vezes, a gente fica meio com medo de fazer pela legislação que permite que são 30 metros hoje. Então, que essa lei, de repente, pudesse ser revogada, que trouxesse para menos espaço, 15 metros, 10 metros, aí facilitaria bastante as pequenas propriedades. Porque hoje nós não podemos estar fechando uma Nascente, porque disso nós não podemos represar a água. E o agricultor tem esse anseio de fazer a sua lagoinha de peixe. Então, que essa lei fosse um pouquinho mais clara, que facilitasse mais a construção dessas pequenas lagoas para o próprio consumo dos agricultores. E essa é a minha fala. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem oportuno. E aqui tem bastante disso. Temos mais uma contribuição aqui ao lado. E daí eu acho que nós vamos... Bom dia. Bom dia. Parabenizar pelo evento. As pessoas que estão compondo a mesa, nosso deputado, nosso presidente. Meu nome é Odilei Jeremias, sou engenheiro florestal de formação e, no momento, ocupo a função de coordenador regional do meio ambiente aqui do IMA, Codã Rio do Sul. Dizer publicamente que... Agradecer ao Daniel, nosso presidente, dizer que o IMA vive um novo momento. A gente vê a preocupação do nosso presidente com relação ao desenvolvimento do Estado, levando em conta a questão da prioridade em licenciamentos. Isso ele tem nos dito muito claro, para a gente dar uma atenção especial nisso. E eu, enquanto também gerente aqui do IMA, da Codã Rio do Sul, quero publicamente também elogiar, estender elogios à equipe que a gente tem. Nós estamos conseguindo dar uma nova forma de trabalho. E o pessoal que a gente dispõe de equipe técnica, administrativa, todos correspondem com aquilo que a gente solicita a eles. Eu vou ter duas colocações que eu sempre tive comigo, antes de estar frente a este cargo. Primeiro, com relação ao licenciamento. A gente sabe que existem ainda uma série de empresas, não saber especificar em questão de números, que ainda não têm licenciamento ambiental, e que, por conta dos trâmites legais, elas precisam estar entrando com um processo chamado LAU-corretiva. Porque não tem porquê LAP, LAU e LAU, as três fases, se ela já está em operação. Então, o meu entendimento, meu sentimento, é de que empresas que procuram a entidade para se licenciar, por vontade própria, e que tem todos os programas ambientais que não estão causando danos ou poluição junto ao meio ambiente, que não fossem notificadas no ato de entrar com um processo de licenciamento. Por quê? É mais transtorno para o IMA, é mais transtorno para o MP. Eu tenho dito que o Estado não precisa viver de auto de infração. O Estado vive de impostos. Então, penso que deveria discutir isso no processo dessa nova legislação, de dar um prazo para as empresas se legalizarem, quem já está em operação de tanto tempo, e estando de acordo com os programas ambientais, para que o fato de não ter licença ambiental não viesse a estar causando essa questão de auto de infração. Uma outra situação, não lembro quem que colocou aqui, eu venho do meio rural, sou filho de agricultor, lá de Vitor Meirelles, e sempre fui alguém que levou muito em conta a questão de conservação de solo. Meu pai, lá nos anos de 90, já trabalhava com plantio direto. Então, a questão de uma APP, a questão de um assoreamento de um curso d'água, ele não se resume apenas naquela faixa de 15, 20, 30 ou 50 metros de APP. Vai além disso. Então, que essa nova legislação, o novo Código Ambiental catarinense, levasse em conta também a questão do uso do solo, além da faixa de APP. Porque não adianta a gente plantar árvores e recuperar uma margem ciliar, se depois dessa faixa se faz agricultura de qualquer forma, sem nenhuma preocupação com assoreamento, enfim. Sem falar no prejuízo econômico também, que gera em função de perda de solo produtivo. É isso aí. E no mais, é colocar também, estamos à disposição aí, para estar esclarecendo, o IMA está de portas abertas aí, para a gente evoluir junto. Muito obrigado. Muito obrigado, Odirley. Nelson, de amarelo aqui na direita. E daí, se me permite, nós vamos encerrar então as contribuições de plateia. Se tiver mais um além ainda, passamos, se não, nós passamos as contribuições aqui das pessoas que compõem a mesa de trabalho. Meu nome é Nelson Felipe, sou presidente do Sindicato dos Produtores de Santa Terezinha. Vou pegar um gancho no que o secretário da Agricultura e da Agronômica falou. Quero primeiro cumprimentar o relator, o deputado Milton, e os demais que compõem a mesa e todos que estão aqui. Essa questão de baramento. Eu vou falar da minha experiência, que eu fiz isso. Então, assim, para que talvez essas coisas não aconteçam dessa forma. A gente veio até discutir junto com o pessoal de Mafra nesses dias, de uma forma de viabilizar. Porque na pequena propriedade, às vezes, só tem um córrego. E não tem como fazer uma lagoa fora do córrego. E aí acaba sendo feito lá e sendo punido. Se a gente tiver para fazer a licença, provavelmente não consegue. Eu tenho uma situação no meu terreno, eu tenho duas lagoas consolidadas, pequenas, e fiz um baramento de uma outra para irrigação. Fui autuado faz três anos, mil reais de multa. Gastei dez e não sei o que vai acontecer, porque eu não consigo resolver o problema. Essa é a pior parte. Eu estou com o processo de recuperação, está no IMA. Está indo, então, para ver uma forma de flexibilizar, de agilizar, porque é bastante propriedade e cada vez mais sabemos da dificuldade da chuva e da escassez de água. E vai ocupar para irrigação, para produção e outras coisas. Então, teria uma situação que teria que ser revisto. Cada situação é uma, cada região é uma. Mas para que isso fosse visto com atenção, porque tem bastante desses problemas. Seria isso? Obrigado. Obrigado, Nelson. Agradecer a grande contribuição que todos passaram. Eu vou passar, então, aqui para a mesa de trabalho. Vamos começar pelas mulheres na mesa, com a Cice, que representa aqui a nossa FECAM, ex-prefeita. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Obrigada, deputado Milton. Quero cumprimentá-lo, cumprimentando todos os homens da mesa, cumprimentando a doutora Carla, prefeita em exercício aqui em Rio do Sul. Também quero cumprimentar a todas as mulheres, a nossa ex-prefeita de Santa Terezinha, também minha colega. E estamos ainda em minoria aqui, mas a preocupação das mulheres também é bem grande com o meio ambiente. Dizer assim que a Sandra, que é do colegiado do meio ambiente da FECAM, já fez a sua fala. A Federação Catarinense de Municípios tem uma grande preocupação, através também de seu presidente, Glenn Newton, que eu estou representando aqui, de acompanhar todas essas audiências. E, com isso, quero também elogiar esse trabalho da Assembleia Legislativa, junto aos deputados, com essa preocupação que traz aqui, e em todas as outras audiências que eu também já acompanhei, a grande preocupação que nasce da comunidade. A comunidade, a cidade, o local onde se produz, onde se vive, onde se tem a sobrevivência, especialmente no campo, e que precisa de uma legislação ágil. O trabalho de gestão pública, ele muitas vezes não é facilitado com algumas questões que nós temos. Enquanto prefeita, agora ex-prefeito de Rio do Sul, aqui já foi levantada a questão também, pelo nosso prefeito, que também é membro do nosso Conselho Executivo, já é constante, a questão das cascalheiras. É aquele contradito que ou você arruma a estrada, e daí tem problema com o Ministério Público não arrumar, ou você não arruma e não tem problema com a legislação ambiental. Então, são situações que precisa clarear. Então, precisa ter equilíbrio, eu vou colocar algumas palavras que eu fui catalogando aqui quando eu ouvi, equilíbrio, agilizar e preservar, clareza e celeridade, manejo e compensação, integração entre os órgãos. Uma grande dificuldade que nós ainda temos, não é só em Santa Catarina, mas uma dificuldade que nós temos na gestão pública, especialmente, é aonde a gente se dirige, com que tema. Um tema a gente tem que ir na agência de mineração, outro tema nós temos que ir na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, outro nós temos que ir no IMA, outro nós temos que ir... E, assim, muitas vezes nós corremos, enquanto gestores públicos, e não conseguimos a celeridade dos processos. Vou dar um pequeno exemplo. Um município de Santa Catarina, que faz nove anos que tem um poço artesiano de 950 metros, feito com dinheiro público, não consegue utilizar água, porque tem um processo na mineração de um pedido de outorga particular, quando o terreno é municipal, e que, agora, para tentar resolver, tem que ir lá trabalhar dentro da Secretaria de Desenvolvimento, com a agência também nacional. Então, são essas questões que já foram levantadas aqui, mas eu só queria reforçar. E dizer, sim, que a equipe da LESC tem sido muito atenciosa e acessível, Sandra, aos pedidos também de todas as entidades, mas, especialmente, a federação está muito contemplada. Então, o Carlos, o doutor Armando, que aqui representou da equipe, que está trabalhando bastante nesse processo, mais de 500 indicações, já agora, sem as audiências públicas. É um grande trabalho e a gente está à disposição e trabalhando, acompanhando para ouvir a comunidade, porque esse tema é muito relevante. E, para resumir, só dizer, finalizando, diante da relevância do tema, não é só a lei que vai resolver, é preciso da consciência, é preciso da educação ambiental. Um dos temas que está colocado ali e que talvez seja o mais relevante de todos, a questão da preservação do nosso sistema ambiental depende de cada um e de cada uma de nós. O desenvolvimento econômico é importante, mas sem a preservação não é. Os nossos antigos proprietários sempre tinham em seu terreno uma reserva ambiental. Em volta de suas águas tinha preservação. E aqueles que mais preservaram são os que talvez hoje são os mais punidos, porque, se vai mexer em uma área, eles vão ser punidos. Então, tem toda a questão da educação e também do manejo e da necessidade de que a gente cuide de quem cuidou, mas que a gente também faça que quem não cuidou faça a compensação. Meu pai dizia, se corta um pinheiro, planta cinco. E acho que essa educação ambiental tem que ser em todos os sentidos, em todos os setores, em todas as questões. E a FECAM, enquanto municípios, está aqui, está junto e quer colaborar para que melhore cada vez mais o nosso meio ambiente e o nosso sistema. A lei é necessária, é fundamental, mas a organização social é mais. Obrigada. Muito obrigado, ex-prefeita Cice, e agradecer a grande contribuição que a FECAM tem trazido ao nosso trabalho. passar ao nosso anfitrião da casa aqui, nosso reitor, professor Alcir Teixeira, que foi meu professor também, viu? Obrigado. Quanta honra. Os nossos cumprimentos a todos os presentes, a nossa saudação especial ao nosso querido deputado Milton Albus, que tem feito um trabalho brilhante na Assembleia, e a Assembleia foi muito feliz em escolhê-lo como relator, como conhecedor profundo de todas as causas, principalmente ambiental, por ter exercido o mandato de prefeito, que conhece lá na profundidade os problemas do município em si, e também, como foi muito bem citado, como um líder e um ícone do empreendedorismo da nossa região, que tem empresa que atua internacionalmente, que talvez muitos poucos conhecem, a qualidade do seu trabalho como empreendedor, empreendedor na área pública, na área privada também. Faço a nossa saudação também à nossa querida doutora Carla, que é prefeita em exercício de Rio do Sul, o Marcos Anis, que está representando o Poder Legislativo, e cumprimentando a todos os presentes, dizendo que é uma honra nós recebermos um debate de tão significativa importância para a vida, para a vida das pessoas, porque a preservação ambiental, ela é a questão de vida, e compete-nos como instituição de ensino, deputado Milton, nós fazemos um trabalho, estamos assim incipientes ainda, mas estamos convocando, principalmente, a Federação dos Municípios, aqui, juntamente com a MAVE, temos incitado trabalho na região de abrangência desses 28 municípios, para que nós possamos contribuir, porque é um trabalho muito bem colocado pela oradora que nos antecedeu, no sentido da educação. Eu acho que parte a água, a água é vida, o ar é vida, o alimento é vida, e ele provoca o solo também. Nós já tivemos um trabalho, estamos encaminhando um projeto, onde podemos envolver os municípios, com as escolas municipais, nessa questão ambiental. Nós já fazemos exames da qualidade da água aqui em nossos laboratórios, e é preocupante o que a gente defronta na qualidade, no resultado dessas análises. De dizer que nós queremos, sim, esse projeto envolvendo todos, na educação, nós temos colégio também, da educação básica aqui, e irradiar isso nos municípios. É somente assim que nós vamos ter a consciência ecológica, a consciência ambiental através da educação. Porque se nós, como pais, como avós, talvez não fomos educados a tal ponto, mas, certamente, os nossos netos irão nos corrigir daqueles erros que nós possamos, eventualmente, cometer. Então, dizer assim, deputado, que é uma honra muito grande, estamos felizes em recebê-lo aqui, porque essa casa lhe deve muito, como deputado, como empresário, desde as suas origens, como o menino que começou varrendo os pátios da Gabremer, que foi uma das empresas que muito tem ajudado, e de lá você tem, assim, uma aproximação muito grande, um carinho de todos aqui na instituição. E nós estamos como instituição, assim, prontos, ávidos, e com a vontade muito grande de contribuir, envolvendo as demais instituições, todas que estão localizadas aqui no Alto Vale. Acredito que um trabalho conjunto, que não saiam atirando para todo lado, nós seremos fortes e nós possamos, que nós possamos, daí, alcançar esses nossos objetivos com mais agilidade. Era isso, deputado, e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Alcir. Passo para o Hilário, que representa aqui o secretário da Agricultura, deputado Altair Silva. Obrigado, Hilário, pela contribuição. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentá-lo, deputado. Cumprimentá-lo e parabenizá-lo, ao mesmo tempo. Acho que essa iniciativa da Assembleia, especialmente a comissão, que o senhor como relator, o deputado Cobalquini como presidente, e os demais deputados que compõem, de trazer esse assunto e ouvir a sociedade, ouvir as entidades, e se propor a modificar-nos e ajustarmos o nosso código ambiental, e sabemos de ser um tema que a sociedade como um todo fica de olho, e muitas vezes, sob ameaças, acho que traz para nós, para os setores e próprio governo, um pouco mais de alívio, vendo que há possibilidade de nós avançarmos nesse tema. E acho que Santa Catarina, se olharmos Santa Catarina, desde a discussão do início do código ambiental do nosso Estado, na época, também o Estado liderando com os setores todos organizados, fomos uma referência importante na construção, inclusive provocando a discussão e a mudança do código florestal brasileiro, e depois o ajuste do nosso código. Acho que, nesse momento, nós estamos vivendo esse mesmo momento, talvez de forma diferente, mas estamos vivendo esse mesmo momento que vivemos 2007, 2008, consolidando 2009. Então, com isso, cumprimentá-lo e parabenizá-lo, e toda a equipe, inclusive os demais deputados que compõem, e a própria Assembleia, que vai fazer essa discussão com muito mais afinco, com muito mais debate que vem no plenário, nas comissões e pela frente. E, cumprimentando também, não vou aqui mencioná-los todos, peço desculpa, até porque nós não temos os nomes de todos para não cometer uma gafa desgraçada, então vamos ficar por aqui. Mas, trazer também a mensagem do secretário Altair, e também deputado, Altair, quando esse tema veio à tona, provocado pela Assembleia, de imediato, designou uma equipe, nós lá, que na nossa área estamos liderando esse processo dentro da secretaria, determinou que nós pudéssemos, rapidamente, trazendo as empresas do Estado, a Ipagra, a Cidasca, o SEASA, conjuntamente com nós, da equipe interna da secretaria, pudéssemos estar estudando, e apresentando quais as sugestões necessárias para que a gente pudesse melhorar e modernizar, e simplificar o Código Ambiental do nosso Estado, em favor, principalmente, da sociedade, e também que pudéssemos, os agricultores, terem uma tranquilidade maior, uma segurança maior, técnica e jurídica, dos empreendimentos, das ações, do desenvolvimento das suas propriedades, das suas atividades, e dos seus empreendimentos, também, no setor agro. E aqui, eu quero só destacar uma questão do agro, ou da agricultura, ou do agronegócio, da agricultura familiar do nosso Estado. Nós não há necessidade de repetirmos aqui da importância dele. Todos nós estamos vendo, todo dia, no Estado, do tamanho nosso, sendo o quinto produtor de alimentos do país, somos a exportação, vive a agroindústria do nosso Estado. Então, na questão econômica, na questão social, já está provado, e com o código, é preciso destacar também, principalmente, a sociedade, conhecer um pouco da questão ambiental do nosso Estado, a partir do código de 2009, ampliamos a recuperação ambiental nas propriedades rurais. E, como o nosso Estado é composto, na sua grande maioria, por pequenas e médias propriedades do nosso Estado, é nelas que isso ocorreu. Nós ampliamos, só para ter uma noção, nós estamos com os últimos dados realizados pela FURB, agroindústria, 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 39% do território catarinense está comberto com mata nativa. 39%. Isto significa dizer que nós estamos com quase 2 milhões de hectares de mata nativa, além do que a lei exige. Além do que a lei exige. Estamos considerando os 20%. Nós estamos considerando ainda a área consolidada da qual a lei, o Código Ambiental e o Código Florestal Brasileiro, definem que as áreas consolidadas, elas reduzem a questão do tamanho da reserva legal e reduz também a área da mata ciliar, de 5, 8 e 15 metros. Nós estamos considerando, inclusive, essa parte. Então, significa o quê? Que nós estamos com em torno de 2 milhões de hectares de ativo, que chamamos de patrimônio ambiental, em favor da sociedade, de posse dos agricultores, sob a responsabilidade de cuidado dos agricultores e pequenos e médios do nosso Estado e da qual nós precisamos olhar com uma certa atenção importante nesse Código de Santa Catarina. Que aí entra a questão que a gente chama do pagamento de serviço ambiental, mas acho que aqui não podemos estar só olhando para o pagamento em si, do desembolso. Se pensarmos só no desembolso, não vamos ter dinheiro para isso, pelo tamanho que tem e a necessidade. Mas nós temos várias questões. Nós temos a compensação ambiental, nós temos o pagamento de serviço ambiental, nós temos a venda de carbono, nós podemos usar, inclusive, a questão do manejo, por que um agricultor que tenha nas áreas dessa natureza, com as áreas certificadas, a parte que aí entra o CRA, depois da recuperação e da certificação dessas áreas, ele não possa usá-la, o que tem nesse ativo ambiental, do que tem de madeira, por exemplo, madura. se ele pudesse estar explorando, cadastrado, credenciado, autorizado, poder estar usando, isso traz renda também, também é serviço, também é venda de coisas. Então, são questões que nós podemos, no nosso Estado, estar avançando e avançando muito nesta área dos serviços ambientais, sem perca e, muito pelo contrário, ganhos ambientais. Eu, como sou também agricultor e agricultor familiar do nosso Estado, eu aprendi desde o meu avô e meu pai, quando eu quero, derrubo uma árvore no meio da mata, madura, grande, quando a gente derruba aquela árvore, o que ela faz? Ela vai e abre uma clareira. Quando ela abre essa clareira, tudo que tiver no fundo dela, no solo de sementes, vai brotá-la. E aquilo vem num processo de recuperação muito maior e de ganhos, inclusive, do carbono, do sequestro, muito maior do que tinha naquela árvore anterior. Não precisa nem plantá-la, ela é automática, o nosso, o clima e o nosso solo permitem fazer com isso. E essa é a prática, do campo aqui, vive isso, sabe disso com toda a coisa. E os profissionais também conhecem bem essa questão. Então, temos várias formas de fazermos isso na questão. A segunda questão é na água. E aqui, vários, inclusive, intervenções que nós comungamos com ela. Nós, e aí, precisa entender um pouco o Estado. Nós que somos agricultores, foi dito aqui, quando as nossas colonizações, e Rio do Sul aqui não é diferente, as nossas colonizações, quando a migração ocorreu, onde é que se nos instalamos? Na beira de rios, córregos, onde que tinha. E onde é que, na época, nós cultivávamos no campo, as encostas, as coxilhas, as nossas encostas. Hoje, não. Com a modernização do setor água, a mecanização, nós estamos usando essas partes planas, que é onde? O médio. É na parte baixa, e essa se encontra na beira dos rios, não tem outro, a grande, a não ser as partes mais altas do Estado, se encontra na beira dos rios ou na parte alta. E essas áreas todas estão sendo utilizadas e consolidadas. Então, nós precisamos garantir essa consolidação, mas também, com isto, as chuvas que vão vindo, elas descem as encostas e vão vindo para os rios, vai lagando as cidades e vão embora. Nós temos que criar um modelo nas propriedades do rios de armazenamento de água. E tem várias formas de fazermos esse armazenamento de água nas propriedades. São tanques, pode ser em tanques, a margem do córigo, a gente chama daquelas valetas, para ser bem direto, no nosso linguajar do campo, pode ser o aruguel, mas teríamos que estar pensando em rios, em rios, não, córigos, que não tem vida aquática, de peixes, por que nós não podemos estar fazendo pequenos barramentos? Se nós criarmos barramentos e com desvio desta água, inclusive para tanques em torno dessas propriedades, nós teremos condições de fazermos um armazenamento de água, diminuir a pressão sobre as cidades, melhorar o ambiente, porque essa água vai ter infiltração no solo e aí vai alimentar os lençóis, freáticos, inclusive no subsolo, vai melhorar o ar, porque há evaporização dessa água, vai melhorar, inclusive a umidade e melhorando isto, nós teremos água inclusive para uso econômico, as propriedades poderão usar essa água inclusive para os animais, poderão usá-la para irrigação, nós estamos perdendo safras por pouco período, às vezes 20 dias, 15 dias, 30 dias de irrigação. Então, se nós começarmos a pensarmos isso dentro do nosso código também, pensamos, e isso já está proposto, o deputado, o senhor, já está proposto, mas acho que essas são questões que nós precisamos enfatizar e dar destaque forte para avançar naquilo que pensamos em 2009, avançar naquilo que já experimentamos e provamos que o CAR, o CAR, quando foi realizado, hoje o Estado é uma referência, com o papel da sociedade e toda, já é uma referência. Então, aproveitamos esse conhecimento do nosso Estado e trazemos nessa... e, entre os outros tantos, mas só para destacar, porque já foram mencionados, e não tomamos muito tempo, deputado, neste código, apesar que é definição nacional, mas nós teremos que garantir no código a reafirmação, que foi dito aqui da área consolidada, da reafirmação do Código Estadual de Santa Catarina e do Código Florestal Brasileiro, em relação à Mata Atlântica, em relação à Mata Atlântica. Porque, se nós tivermos, por acaso, sermos derrotados na questão da validade do Código Ambiental e o Código Florestal e prevalecer a lei da Mata Atlântica, o prejuízo nosso será muito grande, o prejuízo social, o prejuízo econômico. Nós já fizemos os estudos, nós temos já trabalhado pelo Cirangue e Pagre, nós, é 56% de toda a produção agropecuária do Estado, porque são pequenas propriedades. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e é importante garantirmos isso no nosso código, reafirmarmos, mesmo que vai ser questionado, provavelmente será, mas eu acho que valerá a pena e é um bom desafio e um bom argumento, inclusive uma boa justificativa para podermos estar enfrentando talvez algumas ações que venham a ocorrer e na própria discussão no Congresso Nacional sobre esse tema. Eu fico por aqui, agradeço essa oportunidade, trago aqui o aval do secretário Altair, a preocupação do secretário Altair também nessa questão e a determinação do secretário Altair, da nossa equipe, de prioridade número um dentro da Secretaria, cuidarmos desse assunto enquanto estiver e apoiando na Assembleia Legislativa no que for necessário, tanto da equipe nossa interna, dentro da Secretaria, quanto da IPAG, da SIDASC, mais envolvidos, possamos estar à disposição para colaborar nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado, senhor Hilario. A gente é muito grato pela contribuição que a Secretaria da Agricultura e os seus órgãos todos, chefiados lá pelo nosso colega deputado Altair Silva, têm dado ao nosso trabalho. Eu queria passar agora ao Daniel, que é o presidente do IMA, um técnico de carreira que eu conheci já há alguns anos e nós filosofávamos muito sobre a necessidade de evolução do IMA nas questões do licenciamento. E o Daniel chega ao IMA, à presidência do IMA, num momento importante e justamente o foco hoje é o licenciamento. e isso será um tema muito importante do nosso Código Ambiental. Eu gostaria que tu desse em breves palavras aí, Daniel, um pouquinho dessa explanação do que já está acontecendo, do que tem previsto e que traz um alento, principalmente para todos os empreendedores de Santa Catarina. Obrigado, deputado Milton, amigo de longa data, relator desse projeto, cumprimento a sua presidência dessa audiência, cumprimentando as autoridades da mesa, a prefeita, colega da FECAM, Hilário, enfim, todas as autoridades aqui da mesa. Queria também cumprimentar a equipe técnica dessa revisão, doutor Armando, professor Carlos e o doutor o doutor Welter, doutor Jorge Welter. Também cumprimentar o meu gerente regional aqui, engenheiro da IR. E todos os senhores dizer o seguinte, que é uma árdua missão presidir um órgão ambiental, mas, por outro lado, muitas coisas que, ao longo de 16 anos no órgão, em várias áreas, em vários cargos, várias gerências regionais, eu fui gerente em algumas regiões, em exercício, fui diretor, em exercício, fui gerente de avaliação de impacto ambiental, enfim, a gente conhece os gargalos do órgão. Mas nós sabemos que muitos são os avanços que ainda precisam ter. Entretanto, desde fevereiro desse ano, nós passamos a atacar ou trabalhar nesses gargalos, na redução desses gargalos, na diminuição da morosidade, na aceleração do licenciamento. Passei a compor uma equipe praticamente toda da casa, com colegas já conhecidos de longa data, e passamos a estabelecer as metas com foco especial e específico no licenciamento ambiental. Vocês sabem que o órgão ambiental, ele tem um tripé. Esse tripé é licenciamento, fiscalização e conservação. Nós temos dez unidades de conservação, nós temos todo um estado para fiscalizar, e sabemos que os outros órgãos do SISNAMA, os outros órgãos de meio ambiente também têm seu papel. E aqui nós enfrentamos essa questão falada aqui, eu quero começar por esse ponto do Pacto Federativo e do respeito às OEMAS, porque esse é o nosso maior desafio na revisão do código, e ele tem sido porque você não pode estabelecer o trabalho de gestão ambiental, de licenciamento, fiscalização, utilizando só a regra estadual, porque a regra federal, ela vai estar sempre sendo cobrada, porque você não aplicou os órgãos de fiscalização, o Ministério Público, tudo isso vai cobrar, porque não foi aplicado o Código Federal. Então, você tem avanços muito grandes que foram feitos na 14.675, nessa lei magnífica, que foi uma bandeira do governador Luiz Henrique enfrentar em nível nacional, instituir, legitimar essa lei e a qual o ente federal, na época, até ministro, teve dificuldade, ministro do meio ambiente, teve dificuldade de aceitar. Mas Santa Catarina triunfou consagrando esse ditame, essa lei, e que agora vem ser aprimorada. Então, é uma oportunidade ímpar. Eu falei na última reunião, audiência que nós tivemos em lajes, que eu, de propósito, não fiz uma grande equipe técnica do IMA para participar dessa revisão antes de... Porquanto, eu entendo, e a minha equipe também, que a participação, o sentimento das organizações, da sociedade, as organizações aqui legítimas, representadas pelo Alex, que eu quero da... lideranças aqui das associações, principalmente agro, o nosso entendimento é de que nós primeiro precisávamos ouvir, ver e ouvir o que vem da sociedade e o que vem do parlamento. Então, é legítima essa primeira participação dos senhores aqui, prefeitos, vereadores, organizações, porque nós sabemos o quanto existe, às vezes, uma distância daquilo que está estabelecido na legislação e a realidade. Por isso que eu até discordo quando alguém, algum colega que colocou a respeito de não deixar por conta do município a questão das áreas urbanas consolidadas. É lógico que sim, porque você não tem como fugir da descentralização, você não tem como negar que lá embaixo o município sabe quais são os gargalos, qual é a realidade, qual é a necessidade de aprimorar e cada um tem a sua peculiaridade, cada município tem a sua peculiaridade. Eu digo isso tomando como exemplo a legislação federal. veja o Código Florestal 12651, ela tem sido criticada por quê? Ah, porque lá no Nordeste, lá no Norte, a realidade é diferente, mas a regra 12651 é para todos os estados aplicarem, para o Brasil todo, e ela não foi feita com equilíbrio analisando a realidade de cada estado e nem respeitando a legitimidade e a história e a característica de cada estado. Então, esse é um problema que nós temos, um Código Federal que não foi totalmente legítimo porquanto ele não respeitou totalmente a realidade dos estados. Isso todos nós sabemos e no Brasil não se fala outra coisa. Bom, mas nós temos que trabalhar com a realidade. então, nós no IMA passamos a fazer a aceleração do licenciamento e de fevereiro para cá nós já colocamos, nós temos sete atividades em licenciamento autodeclaratório. Nós temos hoje a renovação de lauda suínocultura, vou começar de trás para frente, ela foi a última que a gente colocou, a mais recente, a renovação automática da licença ambiental de operação da suínocultura, captura de fauna também está automática já, transporte de produtos perigosos, pequenas linhas de transmissão, avicultura, enfim, nós já temos algumas atividades, mas isso é só o primeiro passo, nós temos que aguardar alguns desdobramentos da lei nacional de licenciamento ambiental, que está lá aprovada já em parte, está em discussão no Senado, essa regra, ela é importante que ela se defina lá, até para a gente fazer a interface aqui na revisão, embora não vai atrapalhar a revisão do código, porque ela já está praticamente definida, a lei nacional do licenciamento, ainda não está totalmente aprovada, porque está em discussão no Senado, mas acredita-se que pouco se irá alterar o seu conteúdo, essa lei é importante, a 2.510, que recentemente também foi aprovada na Câmara e o Senado devolveu agora para a Câmara, essa 2.510 é a lei que fala, deputado Milton, da área urbana consolidada, e é legítimo que os municípios, sim, tenham essa atribuição, é lógico que nós não estamos aqui falando de abrir porteira e de nem facilitar, porque no município tem técnicos, tem cientistas tão qualificados quanto o Estado, é só olhar aqui para a casa que nós estamos, a Unidave, uma excelente universidade universidade, que formou muitos dos senhores e cientistas, técnicos, cientistas, profissionais da mais alta qualidade. Então, o município tem sim condições de definir os rumos na questão da urbana consolidada, obviamente, em parceria com o órgão ambiental estadual e os outros organismos governamentais, mas é essencial a legitimar o município na decisão dessa questão. Para concluir, queria colocar, responder duas ou três questões aqui, uma delas é a questão do licenciamento, da dispensa de licença para a atividade que o colega lá colocou, é assim, dispensa, porque ela é renovada anual, questionou, a declaração de atividade não constante, que é a dispensa de licenciamento, ela não é obrigatória, mas ela realmente, ela era de quatro anos, e o Conselho Estadual de Meio Ambiente, o CONSEMA, como os senhores sabem, o Conselho define a listagem de atividades licenciáveis e não licenciáveis de competência do Estado, de competência do município, então são essas resoluções que definem o tempo, no caso, a dispensa, a declaração de atividade não constante, que é a dispensa do licenciamento para a atividade lá não licenciável, ela ficou de, eles diminuíram para 12 meses, quando eu estava na Florã, tinha muito questionamento disso, e eu estava achando que a gente estava aplicando isso lá no município de Florianópolis, não, mas isso aí foi o CONSEMA, ele colocou validade de um ano para certidão de atividade não constante, mas ela não é obrigatória, você não precisa requerer todo ano, justamente porque aquilo, aquela atividade que não é licenciável, que não está na listagem, ela não é obrigatória de você pedir essa dispensa, é lógico que é melhor você ter essa dispensa quando chega lá a polícia ambiental, mas em hipótese alguma, nem polícia ambiental, nem órgão municipal, nem órgão estadual, nem órgão federal, pode te autuar se você não está com uma atividade licenciável, ou seja, não está constante na listagem de atividade licenciável, dispensa, certidão de dispensa do licenciamento não é obrigatória, então, não precisa tirar todo ano, mas isso aí a gente pode ajustar. Tem um outro assunto que está em discussão também no Concema, deputado, que é a questão das intervenções em APPs de baixo impacto, ou seja, por baixo impacto, até 100 metros, quando está canalizado a jusante e a montante, em tese, é um licenciamento, uma autorização simples que o órgão deverá emitir. Essa resolução, ela foi equivocadamente, ou tem alguns ajustes que precisam ser feitos na redação. Ela é muito importante para todos os senhores, os municípios, porque muitos têm essa necessidade, às vezes, de canalizar um curso d'água, uma vala, quando não é curso d'água, é mais fácil, aí mesmo que não precisa de nada, vamos dizer assim, em tese, o próprio município vai lá e autoriza do ponto de vista de faixa sanitária, enfim. Agora, você tem muita dúvida, você tem muita dúvida se é curso d'água, se não é curso d'água, você tem variações conceituais, você tem um complexo entendimento do ponto de vista da hidrologia, do ponto de vista da engenharia, da biologia, o que que é um corpo hídrico, então, muitas vezes, você tem alguém dizendo que é e alguém dizendo que não é, um profissional com RT dizendo que não é, não, ali o outro geólogo já fez um, o geólogo já teve lá, já viu, não é curso d'água, aí vem um outro laudo e diz, não, é curso d'água, então, isso é muito comum, é muito comum, por isso que eu estou propondo lá no Concema, que na ausência do secretário, eu tenho presidido o Conselho Estadual de Meio Ambiente, e a gente pediu uma revisão dessa resolução 128, aqui tem alguns componentes do Concema, sabe, a gente precisa aprimorar essa resolução para ela ficar mais clara, então, a minha ideia já está no forno, a gente vai instituir uma aula, uma autorização para esses casos de baixo impacto, nós até entendíamos que poderíamos, e o IMA chegou a autorizar algumas intervenções dessas, algumas canalizações dessas por ofício, como baixo impacto, porque a resolução permitia, mas, o caminho mais organizado, vamos dizer assim, mais seguro, técnico e juridicamente, parece ser uma aula, então, a gente vai instituir nessa resolução que está sendo reformulada, provavelmente, uma aula, e aí, isso é muito do dia a dia dos senhores, que, então, até 100 metros, mas isso já estava estabelecido, só vamos aprimorar, até 100 metros, baixo impacto, licenciamento simples, uma autorização, e isso é muito comum. Por fim, dizer que é muito complexa a legislação brasileira, é muito complexo trabalhar em órgão ambiental, por quê? Porque você tem muitos órgãos fiscalizadores, se a gente demora, é porque está sentando em cima, se faz muito rápido, é porque é muito porteira aberta, então, não é fácil conduzir esse tipo de atividade, e, além de tudo, nós temos um corpo de funcionários muito qualificados, profundamente qualificados, uma equipe grande, muito boa, nós vamos agora incrementar essa equipe, já autorizado pelo secretário da Fazenda, chamar novos técnicos, nós vamos chamar 24 ainda esse ano, e mais 24 em janeiro ou fevereiro, vai dar 48 profissionais a mais, nós adquirimos também de fevereiro para cá, deputado, mais de 30 viaturas, nós estamos equipando as nossas regionais, inclusive, aqui o Odilei recebeu uma SUV nova, já veio, né, Odilei? Nós estamos reestruturando as nossas regionais para que o resultado, para que o atendimento à sociedade, à população, aos senhores que precisam dos serviços do órgão, seja mais célebre, seja mais transparente, seja mais eficiente, esse é o nosso objetivo. E essa licença ambiental por compromisso, essa descentralização, essa desburocratização, nós temos que avançar, porque renovação de licença de operação, por exemplo, quase 100% das atividades, você controla muito bem nessa modalidade similar ao imposto de renda, com a RT, com os relatórios enviados, com a responsabilidade técnica, você emite a licença e nós vamos fazer a auditoria, vamos fazer a fiscalização e vamos punir aqueles que desrespeitarem o licenciamento. Então, isso realmente é viável, vamos avançar, estamos avançando, como eu falei, sete atividades já estão em licença ambiental por compromisso, nós temos um pacote de 40 atividades para colocar agora na licença ambiental por compromisso, tem alguns desafios, alguns entraves, um deles, que é a questão salarial, a Assembleia, os deputados, inclusive o deputado Milton, que é membro da comissão da questão do salário dos servidores, está nos ajudando muito nessa valorização profissional, do salarial dos nossos servidores, eu tenho um corpo de servidores com salário congelado desde 2013, eles não têm aumento, então a gente tem que, a gente há de convir que um profissional desse, que às vezes precisa até mesmo se defender de um processo do Ministério Público, que o Estado nem o IMA pode defender eventualmente um técnico que venha a ser processado criminalmente, ele tem que pagar do bolso dele, e aí você imagina ele está com salário sem correção desde 2013, então são desafios que a gente tem, estamos trabalhando, e eu acredito que aquilo que o Odilei falou aqui, nós estamos vivendo um novo momento, o IMA está mais transparente, está mais sério, está mais rápido, está menos burocrático, tem muita coisa para fazer, ter uma legislação complexa, como eu disse, mas nós vamos, estamos à disposição para que nesse aprimoramento, nessa revisão do código, a gente possa criar ali um mecanismo para tornar a vida do cidadão menos complicada em termos de órgão ambiental, nós, eu digo sempre, nós não podemos ser um órgão que atrapalha a vida do empresário, do cidadão, nós não podemos ser um órgão que cria dificuldade, que atrapalha a vida dos gestores, municipais, enfim, nós temos que descentralizar também, passar para os municípios, nós já temos mais de 100 municípios licenciando o porte, o impacto local, eu, da minha parte, eu quero ver os 300 municípios licenciando impacto local, a gente não tem que se meter no impacto local, chegar um dia e dizer assim, isso aqui é município, é município, o Estado vai ficar com os portos, vai ficar com os aeroportos, vai ficar com atividade de significativo impacto, e deixar os municípios cuidar, isso aí, não tem a menor dúvida, não adianta ir contra isso, porque o futuro, o passado, mostra que o Ibama centralizava tudo, e hoje, os Estados é que estão licenciando esmagadora maioria das atividades, e agora vai se repetir, não que o IMA vá enfraquecer, ou vá sucatear, pelo contrário, tem trabalho para todo mundo, mas se os municípios estiverem fazendo na plenitude tudo aquilo que podem, em termos de gestão, gestão do resíduo, licenciamento, tudo do impacto local, vai ser melhor para todo mundo, melhor para todo mundo. Então, é isso, queria deixar um abraço para vocês, se eu não respondi a outras questões, a gente depois pode estar à disposição, receber qualquer um dos senhores lá no IMA, ou aqui na regional, procurar o de lei, e parabenizar, deputado, por essa revisão, por esse momento importantíssimo da sociedade que está participando ativamente desse debate. Isso é muito importante, construir algo que seja justo e que não seja imposto por nenhum segmento, nem A, nem B, nem C, nem muito a conservação, nem muito o desenvolvimento, mas sim ao equilíbrio sustentável que é o mote principal dessa nossa atividade. Procura achar o pêndulo, o equilíbrio, o meio termo e aquilo que não vai ser prejudicial para os recursos naturais, não vai ser prejudicial para o meio ambiente, não vai esquecer a conservação, mas também não vai impedir o desenvolvimento. Ok? Um abraço, deputado, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, Daniel, a gente que agradece pela tua contribuição de toda a equipe e também pela revolução que está acontecendo no IMA nesse momento e essa lei deverá consolidar muita coisa importante que está acontecendo. Passar então para dar sua saudação ao nosso presidente da Câmara, Marcos Anis. Obrigado, deputado, um bom dia a todos, cumprimento o nosso relator e amigo Milton Obos, nosso anfitrião, o reitor Alci, a prefeita Carla em exercício, em nome dela a todos os prefeitos e vereadores, cumprimento o seu Hilário, o Daniel, a senhora Cici e a sociedade civil organizada e todos que foram citados no protocolo. vou seguir na mesma linha da senhora Cici quando se fala em conscientização e quando eu vi naquela imagem um livro e uma planta, esse é o trabalho que nós temos que ter, trabalhar nas escolas, ter essa conscientização dos nossos alunos para o nosso futuro. e conversando aqui com o Daniel sobre essa questão da tubulação, dessas tubulações, eu falo aqui em nome do Coronel Abreu, que é o nosso diretor da Defesa Civil e a gente sabe na nossa cidade essa dificuldade que nós temos dessa tubulação, de dar extensão a essa tubulação, aonde que na nossa cidade tem muitas erosões que vêm sendo feitas devido à falta de tubulação. Eu falo isso porque isso pode ser evitado futuramente, algumas construções estão sendo prejudicadas devido a isso. Então, parabéns, Daniel, por levantar essa bandeira e fazer essa nova revisão dentro dessa questão dessas tubulações. E, para finalizar, deputado, parabenizo ao senhor por trazer essa audiência e discutir com a sociedade civil organizada essa importante revisão dentro do Código. Parabéns, deputado. Obrigado, vereador Marcos Anis. Eu passo, então, para a nossa querida doutora Carla, nossa prefeita em exercício, para saudar todos os presentes aqui na nossa cidade de Rio do Sul. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a Cícero, representando a FICAM, o presidente Daniel, nosso presidente da Câmara, Marcos Anis, o nosso querido reitor, sempre anfitrião dos eventos da nossa região, de grande importância, ao senhor Hilário, deixando, por último, nosso querido deputado Milton Obos, no qual nós temos muito orgulho de representar a nossa região e que, de uma forma muito brava e de uma personalidade forte, representa todo o Estado de Santa Catarina, mas, em especial, o nosso Alto Vale. E obrigado por tudo que tem feito pela nossa região, deputado. a iniciativa realmente, de uma audiência pública, hoje, de um tema que está onde, no planeta, se clama realmente por questões de segurança para o futuro, porque, na verdade, professor Alcir, a palavra que era verdade para nós no passado, hoje não é tanto no futuro, como daqui a 10 anos não será. É um código que vinha aqui há 12 anos, pelo que eu fiz rapidamente o cálculo, está sendo revisado. Quiseram que todos os códigos fossem revisados em pequeno espaço, porque tudo muda na vida da gente, e, principalmente, a conscientização, que eu acho, a prevenção, a educação, professor Alcir, porque, queiram ou não, nós não fomos educados para isso. E, hoje, a gente vê os jovens que estão à frente, inclusive, da percepção, da importância e da prevenção do nosso planeta, das nossas águas, das crises que nós temos, estamos agora em crise hídrica, estamos com adversidades climáticas, enfim, e que tudo isso temos que ter um código para amparo. Mas, inobstante, é isso, sobretudo, a própria parte burocrática, que se faz importante. Agora, acompanhando a gestão pública, deputado, a gente vê o quanto uma obra poderia ter sido saído mais rápida, a orientação que a pessoa deveria ter tido e o que empaca hoje, exatamente, muitas vezes, e também que eu pude captar, que eu achei muito importante, o que a Cis falou, exatamente, essa integração dos órgãos e de serem rápidas, que, muitas vezes, aqui na ponta, no município, ela flui e emperra à frente. Então, eu quero, com muito carinho, lhe agradecer pela oportunidade de nós termos sido agraciados, Rio do Sul, com uma assembleia dessa tão importante, que, com certeza, com as sugestões, com os anseios da nossa sociedade, esse código vai ficar muito melhor e não tenha dúvida. E nós, muito gratos pela iniciativa. Muito obrigada, todo o meu carinho, gratidão pelo deputado e, enfim, pela toda a assembleia. Obrigada. Muito obrigado, doutora Carla. Eu queria lembrar a todos que nós estamos abertos para receber contribuições até o dia 18. Então, se alguém que aqui não pôde se manifestar, pensar em alguma coisa, pega com a nossa assessoria, o e-mail, os telefones, enfim, e vocês podem dar contribuição ainda até o dia 18, que é o último dia da nossa audiência pública em Joinville. E, a partir daí, então, nós temos o tempo para digerir tudo isso e tentar compilar e dar legitimidade a esse novo código que será votado na última semana da Assembleia Legislativa, em dezembro. Queremos ver aprovado esse ano ainda. Então, é um trabalho muito importante. Eu acredito que é a principal lei do nosso Estado de Santa Catarina, que nós estamos tratando hoje, porque ela mexe com a vida de todos nós. E nós temos que ser muito responsáveis com essa condução. E é com essa percepção que a gente está conduzindo o trabalho na presidência do deputado do Cobalcini, toda a nossa comissão especial que foi criada para isso. Agora, teremos um trabalho interno muito grande. Agradecer muito a contribuição de todos vocês que aqui estiveram hoje. Os nossos agradecimentos sempre à nossa equipe, que compõe todo o corpo técnico da Assembleia Legislativa, que faz um trabalho fantástico. E todas as instituições representadas aqui nessa mesa de trabalho, que tem trazido uma contribuição tão grande com um sentimento real da sociedade sobre as necessidades de mudança que nós temos que contemplar nessa nova lei ambiental de Santa Catarina. Então, queria mais uma vez agradecer a todos por essa manhã tão proveitosa aqui na nossa querida Rio do Sul, estendendo a homenagem da nossa prefeita doutora Carla, do nosso presidente da Câmara dos Anis, eu como cidadão rio-sulense também estou muito feliz em receber todos vocês aqui hoje, na certeza de que com muita responsabilidade e muita participação nós teremos uma bela evolução com essa nova lei que nós vamos ver sancionada, se Deus quiser, até o final desse ano. Dessa forma, encerramos a nossa reunião agradecendo mais uma vez a participação de todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.